Então, beleza. Bora começar o vídeo, então? Bora. Já começamos com outro dia aqui no visto do pau e já estamos sendo gancados já, velho. Caraca. E é nível 30 e pouco. Ih, rapaz. Então fudeu. Putz, 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 putz. Tô chegando, tô chegando. A porta tá do meu lado aqui. Ai, caralho. Ih, rapaz. Tipo, não tá gravando, mas tomamos uma gancada dessa aqui nos malucos 30 e pouco. Os caras destruem um monte de coisa, velho. Ô, Daniela, que é o principal? É o quê? Ô, na igreja. O principal ou na igreja? Na igreja. Ah, mas estravaram ali, ó, esses burros. Ih, mas acho que estão estravaram. Boa, tem uma margem árabe muito boa aqui, tem uma burro pra matar geral. Ué, não tá pegando tiro ali, velho. Vai lá, zazazazá. Mata ele, zazazazá. Cuidado de pau elétrico nisso. É o Marte, amigos da chama. Ah, achei que deixando ele eletrizado aqui, ia poder capturar ele. Ué, cadê? Até que foi de boa, né? Porque eles bugaram. Eles bugaram. É, então. Pode ser que eles bugaram. Ah, eu não vou ter porque eu morro. Tem dois procedimentos graves aqui, hein? Ah, eu não vou ter porque eu morro. Cadê? Eu vou dar a lançada daqui. Pim, pim, pim. Meu Deus, pim. Quatro por cento só, velho. Caraca. Tá. Pega! Aí. Corre mais vindo, caralho. Corre não. Corre não. Já temos bugado aí. Os atrasadinhos do Enem ali. Deixa eu dar uma skill aqui em ar aqui, calma aí. Eles estão embaixo. É, eles estão embaixo da pedra aqui. Nossa, eles estão dentro da terra. Eles estão dentro da terra, mano. Ah, deixa eles aí. Vocês trouxeram na cadeia agora. Ai, ai. Por quê? No humano? Você quer o nome no pau humano? Preto. Não, mas, porra, capturar o humano é tenso. É, foi de boa. Deixa eu ver se... Dá pra botar o nome no pau humano aqui, que eu tenho aqui. Ah, deve dar. Por que não daria, né? Vai no cartório lá. Poxa, eu acho que vai dar aula. Ó, e agora? Vai ficar com esse soundtrack de batalha aí pra sempre, então? Eles bugaram? Dá. Dá pra mudar o nome do humano que eu peguei aqui. É verdade. Qual que é o nome de Carlos? Não sei. Só pensei. Carlos. Carlos. João. João. Severino. Ai, ai. Severino, Severino. Mas eu tenho um humano aqui. Você quer o nome no humano? É. Eu achei um boss novo ali, velho. Caralho. Ah, é? Aqui não dá pra consertar a armadura. Não tem nada. Ah, hoje... Hoje iremos... Iremos... Pra terceira torre, né? Fazer mais alguns bosses. Cadê? Vamos dar uma atualizada aí na galera. Que fizemos. Vou aproveitar e deixar. Farm pra todo lado. Aqui é o nosso lugarzinho de mineiro. Que é Minas Gerais. Já se desce pra colocar nome no lugar, né? É a Minas Gerais. É só pra minerar. Eu quero. Só não me vende. Porra, mano. Tem certeza, velho? Tá bom. Eu mando aqui um múltiplo, tá? Cadê, ó. Tá lá no fim da fila. Tá lá no fim da fila. Cadê o humano? É, eu tenho um... Mano daquela minigã lá. Qualquer coisa também. Ó. Pode botar o nome do... Do Redex lá, então? Aquele do... Do Eurotruck. Porque eu acho que ele é o único que vai pedir nome no humano. Então, ó. É um bolado, então. Pelo menos. Não vai ser o humano porcaria que eu peguei do começo, então. Olha aqui, ó. Eu vou botar esse daqui da minigã pesada. Cadê? Pra defender a base, então. É, vai defender a base, então. Só não ver. Ele só pediu pra não vender ele. Não, esse aí, com certeza, a gente não vai vender. Cadê? Eu vou lá ver, ó. Ai, velho. Cadê? Aqui, ó, defendendo a base. Olha lá. Pronto, aí, ó. Tá, mas... Bota o nome nele. Ó, dá pra ver o cofrinho, né? Ele tá na base? Deixa eu pegar, então, pra pôr o nome. Tá na base, tá. Ué, tá na 1. Ué. Você só largou ele, né? Só largou o nome? Não, ele tá na base. Ué. Pra mim, não tá aparecendo, não. Ih, isso aqui não dá pra compartilhar humanos? Ih, rapaz. Ah, então troca aí o nome dele. Deixa eu mandar o nome pra você. Tá, qual? É RedexSong. Rede XSong. Dá pra compartilhar o mano, então? Só vender? Ixi, ó. Como é que é o nome dele, mano? Dá pra escrever aqui no jogo? Dá pra escrever aqui no jogo. Vocês sabiam disso? Não. Olha aí, ó. Primeira vez. Depois de sei lá quantas horas. E aí? Ou qualquer coisa, aperta aí. Tem só um erro. Ah, pra... No coisa, no... Não, pera aí. É, escrevi certo. Tá, pronto. Tá aí, gente. Dá pra escrever no... No chat do jogo. Faz sentido, né? Se você for jogar com 30 e tantas pessoas lá, Como que vai se comunicar, né? A maioria acho que vai ser por texto, né? É, então... Cadê? Vamos ver. Botar um jogo de novo, ó. Peguei... Tem um... Names dele. Names. Caso... Ah lá, pronto. Bolado, bicho. Isso aí dá que comer. Pô, ele come que nem um humano normal ou... Ele é gigantão, ele come mais. Pô, pergunta. Parece que ele nem usa a cama, tá ligado? Caralho. Caralho. Ele usa a cama. Caralho. Bicho doido, tá? Ele usa a cama... Ele usa a cama normal mesmo, dos quatro. Caralho, pra cofrinha aparecer mesmo. Bolado, mano. Nossa, esse aí deve metralhar muito, os caras. Zaza, quando que você vai fazer uma fortaleza aqui, mano? Cara, quase. Em breve, velho. Não, mas deixa mais pra frente. Talvez na segunda temporada desse jogo, né? É, quando liberar mais um... Algumas coisas dele aí... Eu vi que dá pra fazer metal já, né? Você já liberou ou tá perto? Deixa eu ver. Ah, mas metal... Tô perto. Acho que não deve valer a pena, né? Porra, usar lingote... Caralho. Eu acho que sim, porque a gente precisa... De nova arma que usa. Então, mas acho que... Porra, usar lingote pra fazer base, olha... É meio embaçado, viu? Ah, não. Isso aí... Não é. Agora com minério de... Lingote que a gente faz... É, mas mesmo assim, pô. Mesmo com esse farm insano aí, falta às vezes aqui. Não sei quando a gente tiver de boa mesmo. Bem de boa. Olha aí, cara. No level 30, libera picareta e capacete. Coloca na base, aumenta a velocidade de trabalho e de garimpo. Ó. Ah, tem que colocar na outra base lá, então. Não, mas eu não tirei o bicho daqui, calma. O bicho. Liberar pistola no próximo level. Eita! Aqui só vai botar pistola pra jogo. Gente... Aí sim. Vamos lá? Naquela torre? Já? Já? Já. Já comecei o vídeo aqui ainda. Vamos preparar? Tá com pokébola? Tá com... É, mas lá não dá pra capturar. Tem pokébola da vermelha aí no... No balde. Eita, eu botei... Eu botei amarela e botei munição pra vocês aí, velho. Nossa, amarela eu quase não tenho. Cadê? É, tá no segundo baú, como você... Eu também quase não tenho. É, vou dividir aqui. O jogo tem um fim? Sim. Se tu quer só fazer as torres, acaba. É, fazer todos os bosses. É, porém vocês chegaram nas torres lá e conseguir montar, né? É, e conseguir derrotar, né? Porque vai precisar... Tem que ter que umpar bastante pra fazer isso. É, e os pau mais fortes também. É, mas aí dá... Nossa, onde é que eu fui? Pra esse aqui daqui? Ou se for que nem o maluco, que nem o que queira deixar todos os pau nível 90... Máximo? É, qual que é o nível máximo dos pau? Aqui é 99? Qual que é o nosso nível máximo, aliás? 50. 50? Ah, então os pau vai até 50, então. É. Bora! Onde é que tá os munições? Segundo baú, com certo. Quantas bolas vermelhas cada um vai levar? Eu tô com 23. E eu tô com só 3 aqui. Ah, então pega aqui da esteira, ó. Já tem 20 e pouca no baú do meio, vai dar certinho, então. Bora! Pegar onde? Na esteira, lá. Na esteira? Não coloquei pra fazer mais. Ah, tá. Bora, então. Tô com 10 amarela. Tô com 11 vermelhas. Se você quiser mais esferas ali, não sei se... Será que eu levo um tipo dragão? Quer dizer, eu posso pegar essas esferas? É, as amarelas é a sua, D'Aless. As amarelas e as vermelhas. As amarelas e as vermelhas. Ah, é? As minhas? É, e a munição também é a sua, D'Aless. Alguém leva um tipo dragão aí, mano? Vai aqui, né? Ah, eu tô levando já. Se for dark, é, se for dark. Ó, eu tô levando... Eu vou levar elétrico. Pera, ô, cara. Elétrico, grama, fogo dark, água e normal. Eu tinha um... Cadê? Tá, tá aqui comigo, D'Aless. O quê? O seu dragão, pega ele aí, ó. O dragão? Ah, não. Ah, não, esse daí é da base. Então, esse aqui não é da... É, então. Deixa ele aí. Ah, o Cuivern? É, deixa aí. Não, o Azulob. Estão perguntando, estão perguntando, sim. Qual vai... Que diga que vai abrir o seu idão do pau hoje para o chat e lançar o pau deles para a galera do TES? Ah, isso aí não é comigo não. Isso aí é com o D'K. Não faço nem ideia de como abre o server, né? O D'K que tava falando de... De abrir aí o server. 432. Eu não faço nem ideia de como faz. Mas, assim, eu acho que se for o de 32 vai ter que alugar um server mesmo, né? Porque, mano, PC nem... Não vai tancar, não, velho. Tá mal, né? Então, vamos lá, ó. Vamos lá para a torre do Sauron. Cara, tem grande chance de ser de fogo, né? Mas, da outra vez, eu achei que ia ser de gelo porque tava na região de gelo e foi de grama. Então, sei lá. Ah, esse aqui é muito fraco para levar. Eu tenho 13. Nossa, eu tenho 3 Penking, mano. Ó, gente, dica. Farm de enxofre. Muito bom aqui, ó. Olha o tanto que tem. Do lado do... Da viagem rápida ainda, ó. Topzinho. Topzinho. Então, eu tenho que liberar o teleporte aí. Sim, você tá no teleporte. Não, mas esse era o objetivo ontem. Porque se eu quero chamar a dor, aí não dá para me chegar aí. Ah, ele não veio mais stand. Não. Eu só marcar que eu vou ir no telefone. Mas, eu acho que para essa treta, não sei se vai ser bom, não. Mas, eu acho que ele vai só pegar o... Então, aqui não vai pegar nada, né? Nossa, eu tô com a armadura mais fraca. Nossa, eu tenho que tirar isso aqui do baú, velho. Ou, do... Inventário aqui. Bom, acho que é isso. Bora? Bora. Temos 10 minutos, hein? Torre dos amigos da chama eterna. Três de quatro. Ah, mostrou ali, certinho, do lado. Então, bora, gente. Oxe. Oxe. Acho que é do tipo elétrico. Parece Jojo, velho. É, acho que é do tipo elétrico, gente. E ninguém trouxe um de terra, né? É, eu tô com a minha senhora de terra. Você trouxe o Digtoise? Sim. Ah, então beleza. Então, é ele. Fudeu. Do tipo elétrico e ninguém... Ninguém... Quer dizer, tirando o DST1. Já que eu tava com o Marlon no grupo. Axial War, certo. Então, vambora, gente. Eu trouxe o quê? Um de água, né? Pô, legal pra caramba. E o que eu trouxe o outro? Elétrico, tá? Meu Deus. Eu tô com uma seleção horrível, velho. Porque eu... Ah, por isso que é bom ter o neutro, gente. Já foi nos azar. Ai, socorro. Socorro. E aí, gente? Esse aqui seria uma inspiração forte, bem... Assim, uma inspiração bem forte em qual... Ah, caralho. Pokémon, velho. Diz aí, velho. Não pergunto. Eu não faço ideia. Evolução do... Ai, meu Deus. Tem uma... Oi, Toquinha! Meu Deus. Então, gente, vocês não viram a área de zona vermelha? Não. Duzentos e poucos mil de vida. Tem que sair da área vermelha, mas não deu bem. Eu não vi, não. Eu só perdi o escurto. Ah, ele caiu. Eu morri. Ele caiu. Pega. Como assim, não tem como me ver o salão? Não, ele foi... Não, ele foi direto. Ele foi de arrasta pra baixo. Ixi, tem como sair. Não tem como sair da arena, né? Vamos se matar, então, Zaza. Deixa eu morrer. Cara, é, tirando uma dura aí pra não perder, né? Ô, caralho. Ah, fica pelado, então? É, porque senão fuleu, velho. Tá, tô pelado. Ah, mas daí como é que pega o negócio, velho? Fica na porta, senhora? Por quê? Não sei, mas tem aqui. Só as coisas não estão aqui. É, tirou o bicho, né? Pegando calor. Estão precisando de terra, velho. Ah, ele fica ali fora. Então, né? Então, né, gente? Agora eu vou trazer o de terra, então. Não, mas, nossa. É, caralho, velho. Vou tirar o de água. Tem três aqui? Como é que eu vou saber que eu tô? Abre. Abre o negócio. Mas, mesmo assim, acho que vai ser difícil. Então. Acho que o meu tinha... Tem os nomes? Fudeu. Ó, um chiquezinho aqui. Nossa. Caralho. Onde eu tô? Nossa, eu dei respawn no bagulho em nada. É, Zaza também. Então, né? Caralho, cadê o... Cadê o de... Cadê? Eu morri, porque eu tô pegando calor aqui. Ai, caralho. Eu cheguei ali o aqui. Porra, é porque perde muita vida aqui. Ah, eu tinha uma armadura verde. Eu lembro, cadê? É, esse aqui é o meu. É, docente esse aqui. Ai, caralho. Bom, se lascam, né, gente? Então, apareceu um chiquine shiny. Mas, sabe o que é engraçado? Porque... Ah, não. Acho que a galinha já tinha visto shiny. A gente já não pegou uma galinha shiny. É, mas morreu o dito. Eu acho que não, velho. Mas, não sei onde que apareceu meio bugado. Caraca. Lá, lá, na cima, lá da sim. Como é que tá level meio... Vou tirar esse elétrico aqui também. Pô, pior que de bicho de terra... Tão meio mal, hein? Tá escasso, viu? Tão meio mal, velho. Acho que vamos ter que ir atrás deles pra fazer esse bicho. Tá, vou pegar esse de fogo. Será, velho? Cara... Mano, o Dig Toys morreu. Ele nem fez nada. Ah, o Giga Pudim. Tem TR grama, mas, pô, tá level baixíssimo. Cara, a gente... Putz, é terra... Mano... O Mamoreste, aquele mamute lá, é terra? Sem de terra, inclusive. Ué, não é grama? Ele é terra... O meu tem... Ah... O meu tem terra e grama. O meu é só grama. Ele tem um impacto terrestre, que é terra ali. Cara, então na... Tipo assim, se a gente não tem os de... Os de terra, levar ao normal. De ataque normal. Mas também não tô muito, assim, bem servido disso aí não, também. Fudeu. Ah, vou levar o Senhor Wilson, então. Tá level 24. Tem o Senhor Wilson? É. Lugar do raio aqui. Tem o... Oh, o Luke King também. Pode ser normal. Tem que tentar levar o Mamute pra ver o que dá. O problema é que ele vai ser gigante com outro bicho gigante. O meu Mamute não tem, não. Ah, ele era dragão também, aquele bicho? Eu não vi. Eu só achei que ele era elétrico. Nem olhei. Era dragão? Ah, então isso muda um pouco. A gente pode levar o... O de gelo mesmo. Vocês tem um de gelo pica aí? Tá, tá, tá. Deixa eu ter... Ah, aqui ó. Tem esse Fox aqui, ó. Tá pegando frio agora. Ó, o mal criado. Cadê o que enche em mal? Você colocou o que enche em já, ô, Delesse? Óbvio. No gato. Eu botei no gato. Ah, então. Porque tem aqui o mal, né? Tô com frio. Troca a roupa aí, ó. Ah, se é gelo, então pode levar esse gato aqui, ó. Ah, esse aqui pode ser o gato Roxy, pô. Finalmente. Verdade. Mas ele queria um vermelho. Mas vai ser esse aqui, só porque é gato. É qual que é o dragão, não? O que é o dragão? É gelo. Ó, veio um ovo. Veio um simulix no ovo. Tá, então beleza. Vamos ver o que mais a gente tem aqui, ó. Tem aqui a minha cura. Terra. Um neutrino. Aí tem esse aqui, porque... Por quê? Tem aqui. Nem faz sentido estar aqui, porque... O Dark toma mais dano, né? Para o dragão. Porra, pior que os meus de gelo é tudo nível baixo. Ai, fodeu. Ah, tem esse aqui. Ó, o Malcriste. Ah, é o Malcriste. É, aqui, ó. O Vangatinho, né? É o Van... O Vancriste aqui também, ó. Acho bolado. Ah, eu tenho esse Vancriste. É, então. Ele é de gelo. Bota por... Odenar por elemento. Aí fica tudo junto. É que eu não sei como é que faz isso o controle. Não aparece opção. Aí, fodeu. Vai no teclado e mouse rapidinho. Só para fazer isso. Mas como é que faz no teclado? É, só clicar lá em cima. Odenar lá em cima. Você clica. O que é? O... Para ordenar por elemento. Ah, então. Eu tinha falado lá para o Lívio lá também. É que eu não sabia onde no... O Malzinho. Quer dizer, no outro controle. Ah, então. Agora, vamos lá. Vamos ter aí um time aí, ó. Vou ter que fazer as camas mais separadas para... Ah, o Robson não prestar atenção. Ah, é verdade. Eu peguei o... Mas é... Ó, você pediu um gato vermelho para ser gato comunista. Safado. Mas, ó. Tem a Sibéria. Pode ser da Sibéria. Representa a Sibéria. Não é não? Pronto. Aí, ó. Se colocar esse pau em uma fazenda ou criação, ele poderá escavar moeda de ouro do solo. Olha lá. E todo comunista que se preze gosta muito de dinheiro. Tá vendo? Mano, perfeito, cara. Perfeito. Os comunistas de hoje aprenderam que ser comunista é um capitalismo na dinheiro. Olha lá. Ai, ai, é brincadeira. É brincadeira com o Robson, né? Brincadeira com o Robson aí, que é comunista. Calma aí. Não precisa me cancelar, não. Tudo brinques. Ai, ai. Esse daqui aqui, dormindo. Tá assim, quase tá. Deixa eu guardar essa... Vou voltar na barra rapidinho. Só para tirar essa armadura aqui, antes que eu me confunda. Porque ela é mais fraca, velho. Ai, ai. Eu só tô com a de metal agora, não queime. É, eu tô de metal. Não, eu tava com uma véia antiga. Pronto. Bora. De novo? Ou vai esperar a gente ficar de... Fotos, ó. É zoeira, calma. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu carregar a pistola aqui. Por que que eu tô com a picareta aqui na mão? Mentira. Eu vou deixar só as armas, só. Para rolar o bagulho aqui e trocar mais fácil. Não sei como troca no... Eu também. Controle é o Y. Agora aparece ali do lado. Olha lá. Ah, tá. Tá 29, cê. Tá 29, cê, 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 cê. Agora vai, confia. Agora vai. É uma mistura tão grande que parece um jogo que já vi. Será? Ih, meu estômago rancou bem na hora da cena. Caralho, Deless. Não toma o café da manhã? Zaza fez cela para o Mamoreste. Puxa grande. Ele é rápido, Zaza? Não, né? Não. Nossa, super lento. Isso que é foda. Ele tem aquele ataque lá, mas... Porra. Vai, Robson! Pega ele! Ó! Tá que é bom, hein? Esse tem praticamente o dobro, né? Do... Da vida que a gente tinha no outro lá, né? Caralho, eu ainda erro os tiros. Pô, desgraça, né? Ó, aí, ó. Bagulho vermelho. Puxa os... Puxa os pau. Eu tirei. Eu puxei... Eu puxei meu pau. Puxa. Ah, mano. Eu deixei só Zaza achando que ia... Trocar entre os slots mais rápido, mas... Ai, Robson! Morreu. Não deu tempo. O ataque de Malpris é efetivo e ele morreu. Nossa, esse ataque... Caralho, velho. Mais um de gelo que... Esse ataque tá tirando muito, mano. Tirou o bicho, cara vermelha! Ah, eu nem vi. Ele me chocou. Eu tô chocado. Socorro! Socorro! Ele tá atrás de mim! Me cura, por favor, Teres! Obrigado. Volta. Cadê o bicho? Ele quer meu corpo nu. Tá atrás de mim? Ali. Achei o bicho. Gente. Gente. Achando que vai dar, não? Ai, caí. Olha isso, cara. É... Nossa, eu vou morrer. Caralho, no último segundo, Zaza. Último segundo. Tá, eu tô aqui. Nossa, eu acho que aqui o... Eu tô aqui pra te salvar. Eu acho que aqui o timer é menor? Ou é porque eu tomei mais dano? Opa, valeu. Tamo junto. Cara, a gente não deu nada. A gente não... Mal tirou 12 mil dele, velho. Falta... Eu já perdi meus dois de gelo, inclusive. Uma morete já tá na metade da vida. Gente. Gente. Ué. Vai dar, não? Vai dar, não? Tá, volta, volta, volta. Ai, ai. Não é nem questão, tipo assim, a gente já enfrentou bicho que é muito acima da gente? A gente consegue. Mas o problema é o tempo, mano. Se fosse... Se fosse em limite... Quanto que a gente vai gastar também? É. Se fosse em limite, cara, talvez... Tá ligado? Dá pra gente arriscar. Consegui. Você tá sem maduro, sim. Eu sei. Eu tirei. Já desisti, já. Vai dar, não? A gente não tirou 10 mil com 3 minutos, pô? Já era, já, mano. É, gente. Bom. Líder espiritual dos amigos da chama. É, eu já... Já desisti, já. Porque... Nosso pau num tanque isso aí ainda, véi. Talvez, eu não sei. A gente pode ver outra torre, né? Que nível que é. Ele está com 200 e poucos mil, né? De vida. É, 235 mil pra ser mais preciso. Então. Aí, fodeu, né? É questão do tempo, mano. Talvez, tipo assim, se não tivesse limite de tempo, a gente podia ficar fazendo, mano. Nem vários jogos que a gente sempre enfrenta um bicho muito mais cabuloso que nós. E a gente vence pela... Pela persistência, mas... Perceveram, é isso. É, mas... É, mas esse... Esse é o problema que... É o tempo, mano. Não vai dar tempo, cara. É, então. Já pegaram as coisas de vocês? Não. Não. Eu tenho a... Eu tenho uma besta roxa. O meu bagulho. Eu vou esperar vocês pegarem pra desistir aqui. É o meu é isso aqui. Pra eu confundir. Ah, eu peguei já. É. É. Zaza, o que a gente pode fazer, então? Ir pra área de gelo, onde tem gelo, pegar os pau mais fortes de gelo que tiver por lá. E terra. É. Que a gente encontrar também. É, gelo ou terra. Aquele lá, aquele lado de... Ele leva muito dano de fogo também, assim. Quem? Aqui que você tem um foguinho nas costas, ele dá um dano gostoso. Ah, mesmo. Esqueci dele. Ele tá aqui na base. É verdade. Podia ter levado ele, velho. É o reptile. O meu de fogo deu um dano muito bom nele. Duzentos, trezentos. E ele ficava queimando cem de fogo. Cacete de fogo. É, aquele ali pode ser uma boa também. O reptile. E vamos aproveitar e fazer uma nova arma também, né? Ah, é verdade. A gente pode... Vai que essa nova arma aí seja top. Eu vou lá ver aqui, Bri. Beleza, eu já volto. Eu vou... Calma aí, calma aí. Eu tenho que pegar uns... É, porque o pai fez compras. Ele tem que pegar as compras dele lá que ele não consegue. Nossa, não tem lingote de metal. Pera aí. Eu deixei alguns fazendo lá na outra base. Vou lá. Vou colocar uns pra fazer aqui também. É, vou deixar assim. Pra dar pra fazer um. É, gente. Fomos espancados, então... Ó, a gente pode ir atrás de bichos de gelo e terra. Pior que de terra... Onde que a gente pega mais, velho? Será? Mas o piro pode ser uma boa. O piro aqui no vulcão e a parte de gelo a gente nem foi. A gente nem arranhou direito ainda, velho. Fala a verdade. Então, é isso. Ele é pau. Tomamos pau do pau. Vamos sendo atacado de novo. Eu estou imobilizado e caiu. Pô, que pariu. É. Caralho, morra. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Não dá. Caralho. É os bichos de raio? Ixi, pior. É, aqueles bichos. Puta, pior que eu estou... Vou colocar o neutro aqui, então. Ah, é os neutro? Ah, não. Tem de raio também. Não. Tem raio, vento. Tem que... Tem que ter um neutro e esse de raio aí. Vou tentar pegar esse de raio aí, para ele não ficar já dando. Cadê os outros? Eita, caralho. Joguei minha conta aqui, que eu caí. Eu morri. Cara, acho que é melhor desistir e já vim correndo, velho. A gente já clica aqui na base, né? Ai, matou meu pacmão. Ai, ai, ai. Estou tomando choque. Como é que eu sei qual que é o meu? Esse aqui é o meu? Ai, caralho. É que está... Está roupinha, Dalesco. Não deu nem tempo de eu pegar. Eu espero que não tenha perdido os itens. Não, está aqui, está aqui, está aqui, Dalesco. Está aqui. Caralho, mano. Vai. Ó, tenta pegar, tenta pegar, tenta pegar esse pássaro aí. Corre. Aí, mataram. Pera, tetei. Não, pera. Foi? Não, mas está a bola lá ainda. Opa. Deixa eu levantar o Dalesco aqui. Pegou. Boa. Ok. Caralho, velho. Alguém sabe um servidor de pau BR? Ah, geralmente os da América do Sul lá. Acho que você vai achar bastante prazer. Está aí os bagulho? Ah, está. Não perde, não. Nossa, que bom saber. Eu estava com muito medo disso aí. Ué, esse bicho está vivo ainda? Tá. Nossa, incapacita. Isso, velho. Que bicho filho da mãe? Matou algum aqui? Matou um monte. Matou tudo. Uns quatro. Ah, é. Nossa, eu estava usando a pistola véia, velho. Eu estava usando a pistola véia. Matou até o meu aqui. Ô, Dalesco, põe eles aí, papai. Nossa, nem tenho bala de pistola. Ai, ai. Ok. Ufa. Deu bom, gente. Deu bom. Ficou tudo bem. Olha lá o bagulho do Eldering. Ah, tá bom. Ninguém perdeu nada. Se bem que é. Eles destruíram os... Base, não, né? Hum, acho que não. Esses bichos que voam aí, velho. O ataque a eles, o bagulho é doido. É bom que eles dão uma devastada aqui. Tem uns primeiros que a gente pega ainda lá no... Eles estão lá no começo do mapa. Aqui no nível alto deles. Caraca. Rapaz. Aí, beleza. Aí, foi. Pelo menos conseguimos pegar dois, né? Esse bicho aí, lazarento. Só que o Warlock morreu. Hippie. Hippie Warlock. Cadê esse bicho elétrico aí? Aqui, ó. É o relâmpago Marquinhos. Larga, ó. Foda, hein? Deixa eu voltar na base e ver o que tá fazendo. Mas é, isso aí. Essas bases do bagulho da área aí, gente. Foda. Ó, bora. Bora mais um... Ué, saí. É, porque desde... Ó, domínios da austeridade. Um boss level 30. Ele vai entrar aqui, ó. Do Elder Ring. Boss do Elder Ring. Vamos lá. Tava bugado que eu não conseguia escolher arma nenhuma. Tava só com a esfera de pau na mão. Esse boss aqui, cadê? Caralho, que boss foda, cara. Cadê? Sai de cima do bagulho aí, pra eu ver. É o Blessed, não sei o que, Noct. Virando bom pé de lado, que doido. Poxa, porque eles estão tacando na gente, né? Não, esse Warsect aqui? Ah, esse aqui tinha pra comprar, velho. Pera aí. Esse aí tinha pra comprar uma vez lá, mas não tinha dinheiro na época. Opa, tá com a bolinha azul. Esse aí é top, hein? Pega aí o fluido de pau. Aí, ó. Eu acho que aqui é o melhor lugar pra farmar fluido de pau, hein? Tão de bicho aquático aqui, velho. Tá. Só esperar o DLC, então. É nóis. Bora! Entender de um, joão. Caralho, é um cabulho, velho. Caralho, velho. Ah, ele é terra lá. A gente tava precisando, né? De um terra. É terra. O que que é bom? É um planta. Ai, caralho! É, pior que ele é planta também. Isso aqui é foda. Então, eu não sei o que que... Quando tem dois assim, o que que é bom? Ai, socorro! Porque ele, tipo, tem a fraqueza do terra nele, tá ligado? Que é o planta. Aí não anula. O que que faz? Opa, é outro. Então, né? Alguém deu uns tiros laranjas. Laranja é quando é efetivo, né? Tipo, dá... É. Será que é a minha de planta que tá dando esse dano? Eu acho que é fogo. Por causa dele é planta. Ah, ele é planta também. Fogo também, é verdade. Vai tacar uns fogos ali também. Ah, ele não vai tacar o fogo. É o fogo mesmo que tá dando, sendo efetivo. Nossa, a arma não é muito boa não. Vai morrer, vai morrer. Tira, tira, tira. Tá tirinho meu já. Tem que tacar quem tá pegando fogo. Eu vou tacar primeiro, hein? Ah, eu vou tacar logo que tá pegando fogo. Nossa, tacar amarelo. Tinha que ser o vermelho, né? Tá, eu vou tacar. Não. Nossa senhora, o que que aconteceu? Tá, ataque aí. Uma lagada. Cuidado, Zazai. Só tá com 70 de vida, hein? Vou tacar. Tá, não pegou. Ah, tira um. Bastão. Ah, tá. Achei que era 10. Então. Não é pá de atacar em mim, seu... Ué, não pegou. Ué, não pegou? Nossa, que lag. Pegou. Pegou, tá ligado? Aê, casca grossa. Carapaça super resistente que envolve seu corpo inteiro. Possui rigidez e durabilidade impressionante. Você quer bombas de napalm, não tem qualquer efeito sobre ele. Douro, hein? É isso aí. Oi, mano. Muito legal. Cadê? Ó, enquanto vocês lutarem junto, além de aumentar sua defesa, será adicionado elemento fogo aos seus ataques. Aí, ó. É bom encortar a árvore e transporta. Mas come para um caralito. Mano, eu vou sair e abrir o jogo de novo. Tá muito bugado. Beleza, então é isso aí. Aí estamos na busca. Vamos ter que pegar o Heracross? É mesmo, né? Parece Heracross. Peraí. Já que eu conheço esse Pokémon. Ó, tem um de planta pra gente pegar a level 35 ali, ó. Aonde? Lá perto do bioma de neve. Ah, 38 pra mim. Cara, acho que eu sempre falo 35. Violete, né? Não, é 35. É verdade. Ué, isso aí não tá liberado pra mim, não. Mostra o caminho aí, hein? Eu vou mostrar, então. Mas eu tinha que tirar esse pássaro de choque aqui, porque eu já tô com esse de choque elétrico. Eu também tenho que tirar o meu, velho. Vou lá na base, rapidão. Vou trocar já. Eu vou também, também, que o meu morreu. Eu tenho que trocar. É, quando o DLS vinha aí, a gente podia matar o primeiro boss, né? Que dá um pau. É, o mamutão ali, ó, safado. Mamutão, safado. A hora dele chegou, gente. É hoje. É hoje. Já vou até preparar pra ele aqui. Vou botar e pegar os que eu não peguei, gente. Tirar esse e botar de fogo. Os bichos de fogo, mano. Incinerar esse mamute safado, velho. É, level 30, ela. Tá de planta. Pra esse aqui, botar um... Cadê? Tá. Aí, cara. Sobe, sobe, sobe. Eita, 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 pulando. Eita. Tá ruim aí, sim? Nossa, cara. Peraí que eu tô... Nossa, peraí. Nossa. Caralho. O Zaza foi tomar banho dele lá, finalmente, na semana. Ótimo. Tudo certo. Eu não peguei esse bruxinho do fogo ainda, velho. Gente! Eu tô teleportando, mano. Vocês lembram, no começo do jogo, o pau que a gente levou desse vagabundo, hoje... Vagabundo! É hora da vingança, mano. Vai, Ruanzo! Eu escolho você. Nossa, 11. Eita, porra. Ele parece bicho do Monster Hunter, mano. Caralho! Você pegou disso aí? É lá no vulcão, de noite. É, é o que eu falei, que parece um... Toma tiro, toma tiro! Um urso lá, um leão, um leão. Caralho! Nervoso, olha aí. Olha o incêndio aí na área, ó. Olha aí, velho. Esse é bom, acho, pra pôr, pra defender a base. Já tá aqui em área, hein. Doido. Cendiar tudo. Olha, eu vou mandar o Scammers agora. Vai, Scammers! Manda a textão pra ele! Deixa ele parar de imobilizar o texto. Deixa ele parar de imobilizar o texto. Ai, ai. Aí, ele imobiliza o cara com o textão. Ele fica lendo o textão lá atrás. Bom dia, amigos do Sol Ardente. Olha lá, ele tá com a fuga. Nossa! Parece que ele vai pro saco, né? Trouxo. Nossa, para, 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 para. Cuidado! E aí, vamos tentar capturar? Vamos. Vai, quem vai jogar primeiro? Vai, cair logo que ele tá pegando fogo. Ah, é para atacar primeiro aí, para atacar. Tá aqui, tá aqui. Ele ficou com 38 de vida. Mas tirou o fogo também. Ok, ok, taquei. Vai, Delesse. Vai, Delesse. Vai, Delesse. Mas, pelo menos, ele não tá mais pegando fogo. Tô meio lagado. Mas eu vou tentar. Ah, não foi. Tunei ele com o choque. Opa. 47. Foi! Mamoreste! Vingado. Vingado. Chupa, Mamoreste. Eu estou jogando a sorte ao 100 centavos, né? Mano, os caras botaram um bicho 38, tá ligado? Logo de cara aqui, para lascar mesmo. Porque logo do lado ali, tinha 11, tá ligado? A gente não tinha visto, velho. Cara, finalmente deu tão safado, velho. Que porra. Nem é o The Ring, que bola um boss difícil. É, aquele do escudão lá. Fiquei mó tempão nele, velho. Pelo amor de Deus. Totalmente necessário. Ah, é. Chama ele de moita? Cara, que ideia genial, velho. Puta que pariu. Eu vi um cara que vulgou o jogo e conseguiu o teleporte do chefe sem derrotar ele. Watch. Brabo, velho. Eu não sei se eu entendi, não. Também vi um. Seria o teleporte do chefe. Aquela da torre, lá em cima? Em cima da torre? Que não é só chegar com o bicho que voa lá? Não sei se é esse. Moita, então? Esse vai representar todo o chat? Alguém fecha a porta aqui? Eu não consigo nem fechar a porta aqui. Vixi. Pera aí. Mano, olha o tamanho do bicho na base, mano. Pelo amor de Deus. O bicho é muito crude. Nossa, acho que vou fazer uma montaria pra eles. Pode? Só pra ver. Pode. Vou montar no chat, mano. Marmorete é bom pra farmar metal? Mano, nada vai superar o Dig Joy, velho. Não, cara, me falaram isso. Eu acho que esse grandão aí... Não, tá ligado, cara. Que daquele em área lá, né? Aquele da linha em área? É. Você larga o Dig Joy lá, o Dig Joy, com o bagulho lá na faixa dele lá, mano. Só alegria. Ah, não sei, né? Tô falando assim, sem... Acho que eu não liberei. Vou montar no chat, velho. Cadê? Colégio, tem um ovinho lá. Pega lá embaixo, lá. Nossa, é no 28. Tem o quê? O ovinho. Vou pegar. Nossa, é roxo o bagulho dele. Caralho, é 50 couro. De pó, mano. Mano, depois eu vou atrás de couro. Mano, é muito couro. Tem dois prontos já aqui, Zezé. Muito couro, meu Deus. Vou pegar o ovo aí, libera já e coloca aí. Isso aqui é bom pra trabalhos manuais? Que eu nem sei. Tá, vamos lá. Vou fazer aqui a montagem. Vamos ver. Vamos ver como funciona então o negócio de acasalamento. Você não tem um macho ou uma fêmea. Bolo suficiente. Tá, mas onde que eu boto eles, mano? Fazenda de acasalamento. Coloca o bolo aqui? Não, aqui vem o... Vem depois. Como que eu coloco? Eu não tenho nem ideia, mano. Ah, acho que é só soltar aqui? Será? Não, né? Não, não, não. Ah, tem que colocar na base? Será? É, tem que colocar na base, eu acho. Pera. O quê? Vou na caixa de pau. Então, fechou. Caixa de pau. Então, vou tirar esse que eu tinha acabado de colocar aqui. E vou tirar... Ah, esse aqui também. Tá, achei que era na minha... Achei que tá na minha mão. Tá no que? Tá no que vai pro hotel. Vamos lá, tá no que? Com um pentelho. Aí tem que jogar eles lá. Pegar na mão. Vem cá, tá no que? Porra. Ninho de amor. Vai, filhão. Um pentelho. Que esse aqui é o macho, né? Então... A princesa, né? Segundo jogo. Eita, rapaz. É agora, hein? Eita, bicho. Caralho, porra. E o bolo? Vai aonde? Aqui? Ah, mais azar. Vamos, tá. Cadê? Vamos ver. Ali, ó. Tão acasalando. Quer dizer... Mano, olha que esse aqui é o macho. Que ele tá no que? É a fêmea, né? Boa sorte, tá no que? Vamos dar privacidade ao casalzinho aí. Mas vamos lá pro fundo lá. Aí... Nossa, até esqueci. Falar que dá uma combinação legal esse aqui. Mas eu não lembro qual que é. Mas tá lá. Vai lá. Trepar. Eita, bicho. Vamos trepar o bicho lá, ó. Tá, ó. Eles tão lá. Tão lá. Vão... Fazer amor. Tem alguma coisa, Sus? Não? Não. É bem tranquilo. Se você quiser vir aqui, só fica andando aqui. Tão conversando, né? Tão se conhecendo ainda. Trocando zap. Trocando nudos. Os dois spawls estão amando. Meu Deus. Então. Os dois spawls estão amando, exatamente. Ai, ai, ai. Então eu volto aí quando eu terminar. Pra ver o que que eu vou fazer. Mandaram aqui uma playlist já de o que fazer pra vim com o palco. Logsongs? Fazer um nem cheio. Ah, tá. É uma... Ah, de acasalamento? Ah, tô indo o que falaram aqui pra pegar esses dois que dá bom. Vamos ver. Vamos ver o que que vai vir. Demora aí, tem um tempo aí? Tem um tempo. Tá... Eu não entendi. Tá um terço do tempo. É isso aí, gente. Eu não entendi. Ô, tem vazão, gente. Chego de humano. Toma aí. Cadê aqui? Vai lá, Zazazá. Mata aí, Zazazá. Pior que eu não tô com os bichos top lá, hein? Podia pegar o mamute lá. Uma moita. Vai dar uma pesada no chão. Caraca, o que que é isso? Caraca, eu já pego ali. Os caras estão batendo aqui, velho. Ah, esses caras aqui vão ser tudo bobo. Tudo se lascar. Caraca, essa é a tremedeira. Caraca, o que que é isso? É o meu matando eles tudo. Caraca. Caralho, o meu matou geral. Aqui, ó. Aqui embaixo morreram também. Tem uns aqui, ó. Tem uns no cantinho aqui escondido. É, morreu. Eles abriram o espaço aqui, mas... Conseguiu morrer todos aqui, Zazazá. Safados, velho. Aê, boa. Nossa, eles quebraram aqui? Ah, não. Aqui não tem parede, né? A Lunaris lá, ela tá com fome. Ficou com ferimento agora. Ela tá passando mal lá, velho. Os paus estão... Bolo insuficiente. Ih, acho que tem que fazer mais bolo, Sinks. Bolo insuficiente? É, mas deu um ovo já. Cadê ovo? Ué, aqui, ó. O ovo verdejante. Colossal. Colossal? Ah, eles ficam... Nossa, não é isso? Caralho! Ah, acho que eles botam um ovo por... Por bolo? Por bolo? Talvez. Então, peraí. Calma aí, calma aí. Que eu vou botar um colossal também. Tem dois colossal pra me colocar. Não, mas você vai botar depois. Porque eu vou botar esse primeiro. Já era. Perdeu. Aqui, eu vou tirar esses aqui, ó. Já era. Não, não tira não. Não tira não. Deixa terminar, ué. Relaxa, é pra ficar tudo junto aí, ó. Não, mas é tempo diferente. Porque um fala que é frio, o outro quente. Não vai sair junto. Poxa. Pelo tentar fazer o King Paca e o Blast louco lá que eu tenho? É, tem que... Só trocar, né? Botar bolo. Cara, eu botei muito. Eu não tenho o King Paca daí. Agora a gente tem muito, velho. Vou botar um King Paca aí. É o Luke King. O Luke King vai trepar, então. Esse dragão colossal aqui eu vou pegar. Esse é muito bonito. Esse vai ser uma coisa muito legal. Tá, eu trouxe uns 20 ovos lá, cara. 20 ou 30 ovos ali. Qual que é o que tá trepando lá? Pera. Ai, tem que... O King Paca... Ah, mas é dois machos aí não deu. Ah, você cancela, cancela. Ah, não, pera. O Blaze igual é fêmea. Não, tá certo, tá certo. Tá certo. Eu tenho um Blaze Hall aqui. Acho que é esse aqui, nesse pássaro de fogo. Peraí, peraí, peraí. E se fugir? É o Blaze Hall, o Noct. Dois pandinhas, velho. Não, Zaza. Não fica... E se tem a tabela? É, já tem a tabela. Tem a tabela, Zaza. Manda a tabela, então, pra mim. Porque se a gente for ficar vendo o que cada coisa ia fazer, a gente ia se lascar. Porque esse bolo é chatinho de fazer. Então manda pra mim. Cadê, ó? Qual que é pra tirar mesmo? Aqui, pra botar o Blaze Hall? Não, pega o... Ah, tá. Esquece. É... Sei lá. Pode tirar a geladeira, talvez. Ó, um dos de noção ali. Um dos de noção. Aqui, se a gente mostra pra você. Aqui. Esse é o que você tem, né? Tem outra versão dele aí, ó. Essa é a mesma coisa. Sim, é tipo... Ah, esse é o Blaze Hall, pô. É o que o The Last quer colocar. Esse aí eu não peguei, não. Porque esse aí é o de dia e o de noite, né? E tem o outro também, um desse aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. É, esse aí é outro. Essa é a versão noturna do Pirin. King Paka tá na base. Mas aonde? Ah, atrás de você aí. Vem cá. Ó, essa tabela de vocês aí, tem algum que já tem o desenho do bicho? Essa tabela aqui, ela é muito boa, mas... Rapaz, só o nome? Tem uma com um desenhinho? Tá. Vou colocar pra fazer trigo aqui, Adalace. O bolo é... O que é nóis? Que isso? Vou fazer uns triguinho aqui, ó. Uns... Sei lá, uns... Uns trinta, talvez. Eu tô ligado aqui, dá de 10 minutos. Não liberou o bolo. Mais forte, mano. Tá. Beleza, então. Vamos ver aí. Ó, a... Lara está com úlcera gástrica, caraca. Deixa eu ver aqui. Vou fazer um remédio. O que é pra úlcera aqui, velho? Será que o bolo é pra fazer mais rápido? Talvez, né? Parece que ele tá subindo do mesmo jeito. Ah, será? Pode ser também. Cadê o médico, velho? Esse aqui é dois. Qual que era o que tinha três? Vou voar. Ah, vai esse aqui. É, tá subindo normal, sem bolo. Acho que o bolo é só pra ir mais rápido. Então tá bom. Peraí, eu tô tirando esse de raio. Então tá bom. E bota. Não tem nenhum... Nenhum pau que parece uma capivara mesmo? Pô, então vou colocar em qualquer um aí, então. Acho legal. Pô, não é possível. Não é possível. Bolo deve garantir que venha ovo melhor. Alguém tem esses bagulho de... Aí do... De acasalar com um desenho que vai sair, gente? Ou não existe ainda? Cadê? Alguém tinha mandado um link diferenciado aí. Aí vou fazer o remédinho. Ah, tá. Beleza. Fala aqui, então. É porque você tem um ovo quebrado, né, Delance? Ó, não sei se falaram aí já, mas... Só que... O... Sem bolo não gera ovo. Sobe a barra, mas nada de ovo. Mas aí, assim que colocar o bolo, aí... Sai ovo? Ei, Luke King. Aí tu vem fazer o bolo do mesmo jeito? Então. Eu que tão falando sim, né? Cara, eu... Outra vez que você falou do bolo, eu pensei que é zoação. Caramba, é... Pô, eu preciso de um bolo pra você ter filho, velho. Não, velho. É, então... É bolo de casalamento, né? É, bolo de casalamento, exato. Bolo de acasalamento. Ah, velho. Eu já tinha um remédio, velho. Porra. Eu já tinha um remédio já e fiquei fazendo aí. Pronto. Cadê? Voltar lá, eu vou... Faz vulcão. Também de gelo. Ou eu vou no de gelo? Não sei. Ah, o de... Esse remédio que eu tenho aqui cura a fratura? Eu não vi toda a descrição dele. Deixa eu ver. Vou testar. É, acho que cura... É, pronto. E que cura a fome? Ó. Ah, é. Cura a fome? O quê? Brinks, brinks. É, pronto. Curou a fratura do outro bichinho lá. Finalmente, coitado. Tava há muito tempo com aquela fratura ali, velho. É, realmente. Eu acho que precisa do bolo pra fazer ovo. O quê? Chegou a barrinha? Enchou? Tá quase. Ainda não veio ovo. Tá bom. Porque a bola acabou. Então faz o bolo. É isso aí. Legal. Primeiro... Agora tem que esperar quando voltar, então. Terminar, eu volto. Vamos terminar essa parada aqui, ó. Esse ovo... É o ovo verdejante colossal, hein? Não esquece. A gente vê qual que é o resultado do... Do acasalamento. É nice. Tá. Aí. Cadê? É o primeiro aqui, né? O verdejante colossal. Vamos ver, né? Se vai sair lá o bicho. Vamos, vamos. Eu quero pegar. Eu quero ver. Vamos ver. Cadê? Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. É, veio mesmo. Carai, que da hora. Vê o quê? Vê o quê? Vê o quê? Aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. Aquele boss lá. Ai, que caralho. Que foda. Ele tem que bonitinho. Oi? É, vamos pra fora, por quê? Zaza já quer escravizar. Calma, Zaza. Que bonitinha. O que ela faz pra escravizar? Ou aqui fora. O que ela já faz? O que ela faz? Eu acho que ela cura. É útil, é útil. Olha, tá. Olha, que bonitinha, velho. Que bonitinha. Ah, deixa eu chamar o meu aqui. Muito bonitinha. É muito bonitinha. Vou colocar aqui pra acariciar. Ah, que bonitinha. Meu Deus do céu, velho. Ela é bonitinha mesmo, gente. Tá, vamos ver o que ela faz aqui. Ó, quando ativado cura bastante seu PV como poder restaurador das rainhas. E ela trabalha o manual 3, manipulação 3, coleta 2, plantio 4? Ah, porra. Ah, caraca. Mas também deve comer um monte, não? Tá achando de gordo? Seis. Seis pãozinhos. Não, amigo. Aí, ó. Ah, não é tanto, né? É. Ah, mas é preguiçozinha. Tendência suicida, força da terra. Ai, tendência suicida. Ah, tipo aqui, ó. Dedicado, velocidade de trabalho, mais 20%. Ó, mas é trabalhadora. Não, mas pera. Ela tem tendência óssea, menos 30% de trabalho. Mas aí compensa com dedicado, então é menos 10%. Então... É, isso aí. Aumenta o dano de terra. E ataques de terra em 10%. Não tem nenhum. É... Isso aí. Isso aí, gente. Legal. Gostei. Agora tem essa aqui, ó. E tem aquela ali. Qual que é melhor? Não sei. Tem a... Ela, né? Ela, né? Mas beleza. Top. Aí daqui a pouco vai sair o outro ovo lá. O outro acasalamento que Deus já se fez. Pô, tem uma parede faltando aqui. Não sei se vocês chegaram a ver. É, depois eu vou arrumar. A parede faltou? Já coloquei já uma parede ali. Ah, o buraco. Acho que foi do último ataque ali. Ah, o seu bicho tá bugado pra mim aqui. Cara, mas esse bicho aqui corre, cara. Qual? Esse bicho, esse aqui, ó. Nossa. Caralho? Caralho? Não, não. E é esse aqui ainda. Aqui, quer ver? Cadê? Eu acho que é esse. Tá porra! Não. Vou ter que fazer uma cela dele, velho. Cara, e ele pula muito alto. Olha que alto que ele pula. Calma aí. Cadê? Cadê? Vou ter que fazer uma cela dele, velho. Na moral. Eu nem tenho ele. Onde é que pega ele? 26. É lá no... Lá perto do vulcão tem vários. Eu cobrei o corpo. Tá, tá. Tá ligado ali no vulcão, DDS? Melhor montarinha, velho. Você vai descendo pro sul. Aí vai ter uns litoralzinhos lá. Aí só é meio pro... 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 Pro sudoeste. Peraí, peraí. Não foi esse o que o Deless pegou? O Deless pegou esse boss. Ah, mas eu tenho mais de um desse aí, o Deless. Ah, foi você que pegou, o Deless. Foi eu vou ter... Mas ele era boss? Ele era boss? É uma boss. É, o meu é boss. Peraí, deixa eu ver se eu... Ah, então beleza. Eu tenho ele e não sei, então. Eu não sei, cara. Não é boss, não. Tá, deixa eu ver aqui. Tem umas perguntas que a galera fez ali. Eu já vou tentar responder, gente. Calma aí. Não tinha um outro ovo colossal aí? Papo? Tem, tem o meu e do Deless. Não, papo. Ah, tem um aqui, ó. Tem, tem. Eu peguei um de fogo. Botei aqui. Ó, aí... É o Feng Lopes, Azar? É, é o Feng Lopes. É isso aí, gente. Então daqui a pouco voltaremos com mais... Pau! Vamos ver, gente, ó. O Zazar vai abrir o ovo dele, que vai vir um Zazar, velho. Ó a piada pronta. Vai vir um Zazar. Não, pelo jeito não. É, que foda. Cadê? Eita, porra. É o Guiarados de fogo, velho. É um Jormantide Ignis. Olha aí, velho. É aquele boss lá. Que bonito. É, o Guiarados de fogo. Que bonito. Montar nele deve ser da hora, né? Quatro. Quatro de fogo, velho. Caralho. Caralho. Você pode fazer as coisas de fogo, é bom? Ô. Quanto que ele come? Quanto que ele come? Ele come... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pãozinho. Caraca. É o maior tamanho do bicho. É o maior tamanho do bicho. É o cagão e fogo. Mano, muito foda esse aí. Muito foda. Muito foda. Pô, se viesse o Zazar ia dar muita risada, velho. Bota o outro colossal lá que eu peguei, sim. Que é de fogo. Tá no segundo cachate, o menor. Tem lá pegar as balas. Ué, não tem colossal aqui, não. Não, tem. Tem. Tem não? Tem não. Você colocou no baú? Ah, tá. Você já colocou. Ah, tá. Tá ali, aquele ovo ardente de colossal. Eu peguei um monte de ovo, só que não tem espaço pra ovo, não. Fazer outro baú, sabe? É, tem que fazer um outro baú, mas peraí. Fazer outro de metal aí. Fazer um de metal aqui. Quero ver ele lutando. É, mas vai ter que dar uma upada, né? Tá level 1. Tá level 1, né? Tem que sair carregando ele por aí, né? É, os Kinax do Ninho são nível 1, né? Ah, deixa eu mostrar pra galera a nova montaria aqui, ó. Segundo o Zazar, o Nika. É. Ah, não dá pra fazer um combo aqui, Zazar. Pular muito alto, numa altura muito insana e dar o dash. Mano, essa montaria aqui, olha, vou te falar, viu? Foi a melhor, né? Até agora é a melhor, velho. Mano. Eu tenho que usar muito cor pra fazer ela. Mas acho que você tem que liberar a Adeless. Aí, não sei onde é. Eu tenho. Ixi, então vai demorar muito. É. Mas isso aí a gente não... A célula a gente não consegue dropar, né? Deixa eu ver. Fazer um teste. É, não consegue dropar. Esses itens importantes aqui... Não dropa. Isso aí tem que liberar. Mas, mano, não se preocupa com couro, não. A gente compra couro agora. A gente compra. A termina já vai direto, então? A gente já... É. A gente já... Agora pode vender o mano, qualquer coisa. Hum? Mas esse bichinho aqui é top mesmo, velho. Vai demorar um pouquinho ainda. Dá pra você fazer assim, se ele pegar na máquina... Verdade. Verdade. Verdade, mano. Pô, a gente tinha feito isso com outra coisa lá no comando do jogo. Esqueci, velho. Verdade, velho. Ou eu, o Zaza, pode fazer... Olha isso, velho. Fazer isso e você pegar lá. O Zaza. O que? A montaria. Pro... Como que é o nome desse bicho? O Feng Lopes. Olha, o Zaza não tem a montaria. Eu lembro que o Zaza pegou ele no bó. Eu tenho a montaria. Não, ele tem o bicho. Mas não tem a cela. A gente pode fazer pra ele. A cela tem que eu faço? Tem que ir pra fazer a cela. Faz aí pra ele. Mas ele tem que pegar. Não esquece, hein, Zaza. Vem aqui, Zaza. Vem aqui. É, Zaza. Você não pode pegar. Não, já era. Eu lembrei, eu lembrei. Então, Zaza. Mais uma vez. Eu não vou pegar. Você não pode pegar. Eu não vou pegar. Eu tô ligado que você é mão rápida. gente. Não vou falar a mão leve, Renan. Mão ligeira. Mão ligeira. Dedos rápidos. Ai, ai. Pô, agora pra gente chegar nos lugares vai ser uma maravilha, velho. Pronto aí, ó. Ai, ai, ai. Pronto aí, ó. Genial. Tá vendo? Obrigado, Café, por lembrar disso aí, velho. Ai, ai. Tinha esquecido. Dá pra fazer uma cela pra ele, velho. Deixa eu ver. Pro Hendrix? É pro... Pro George. Ai, né. Ignis. Ah. Será que você tem que liberar? Alguém sabe se o Hendrix é legal, gente? Top. Caralho, level 43, velho. Zaza, vou gastar um... Eu vou fazer isso aqui, mano. Na moral. Quero mostrar pra galera. Pode fazer, pode fazer, pode fazer. Vamos lá. Isso aqui é muito top, velho. Criar conteúdo, pode fazer, velho. É, isso aqui é conteúdo. Isso aqui é conteúdo. Agora sim. Finalmente, um cavalo que... Olha lá, olha lá, olha lá. Pulando ali, ó. Dá o pulo duplo. Pulo duplo. Olha lá. Eita, tem pulo duplo. Tem pulo duplo. Ah, Zaza, sério? Não é possível. Caralho, tem pulo duplo. Que Deus. Ele que pegou o primeiro, tá ligado? Você tinha falado. Nossa, olha como ele pula alto. Pensei que você tinha visto. Mas eu não vi que tinha pulo duplo, cara. Caralho. Nossa, eu vou aumentar meus pontos de estamina, velho. Ô, pula aqui na minha frente, rapidão. Só pra eu ver o negócio. Aqui na área principal. Foi muito engraçado, mano. É, pula daí, ó. Não, pula. Ali, ó. Eu tô fazendo barco aqui. Lá na base, pô. Lá embaixo. Aí, pula aí. Olha isso, gente. Pula aí, pula. Não, eu consigo subir aí de boa, hein? Olha aí, caralho. Coisa de louco, esse aqui, velho. Nossa, velho. Nossa. Muito bom. Ele passa a estamina boa, velho. Vou aumentar ele muito a estamina, velho. Qual o pau mais forte que vocês têm? Recoco ali, sem zoeira. Sem zoeira. Muito bom. Sem zoeira. Cara, não sei. Espero ter ajudado. É que depende, né? Não é só level. Tem aqui esquema, tipo, de fraqueza, né? É, então. Não sei. Não sei, mano. Sinceramente, não sei. Tem o nível também, né? Tem lá, talvez, o poder de ataque, né? Oh, LLs, 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 LLs. Vem aqui, vem aqui. Pega seu... Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui fora. Vem aqui fora. Pegar o quê? Vem aqui fora. Vem aqui fora. Vem aqui fora. Pega seus montaria aí. Vocês têm aí o tormenta de nuvens, né? Toma aí, qual que é o botão? Aqui, sim. Tormenta de nuvens, vocês têm? Tem. Tenho. Tá, vamos no três e aperta aí. No já, viu? Três, dois, um, já. Nossa Senhora! Eu bati na... Eu só pelei a galinha atrás, mano. Caralho, eu só vi o... Eu só pelei a galinha. Cara, isso é muito bom. Isso é muito bom. Ó, vamos fazer uma corrida até o... Acho que daqui dá pra chegar no cara de fogo lá. Não, tá na fogueira? Lá que a gente viu no começo? Ah, sim, sim, sim. Tá, vamos fazer uma corrida até lá? Olha o tamanho do Delesse. Bora? É o Cic, cara, do Cic. Por aí, o Delesse é o maior? Não, o de vocês é de boas, né? O meu é o normal. É o meu é de boas. Fica no meio, sim. Fica no meio que você é pequenininho. O meu é menor, o meu é pequenininho. Alma de pau pequena. Vai. Vai. Eu falo no já, vai. Três, dois, um, já. Vamos lá. Olha só, velho. Deixei pausar depois. Pular adianta alguma coisa? Ah, eu bati em alguém e fui para a direita. Ah, que merda, cara. Ah, beleza. Droga, cheguei depois. Eu bati em alguém e fui para a direita. Que lixo. Alguém me fechou, mano. Os caras é lixo até aqui, mano. Não basta no GTA, né? Caralho, velho. Oh, na moral. Ah, mas o pequenininho é ligeiro, pô. Olha lá, a gente já deu um pau nesse trouxa. Ah, é. Ah, parece que o pequenininho vai mais longe ou impressão no mínimo? Não é impressão. Eu acho, né? Ai, nossa, já cansou. A estamina aqui vai muito rápido. Tem que começar a colocar mais fôlego, né, nos bichos. No boneco, tá, né? É, acho que não tem nada em relação à velocidade, não. É mesmo, é mesmo. Acho que é a estamina, né? Você poder correr mais tempo. Mas a estamina nossa interfere na montaria? É que eu não sei. Cara, eu acho que sim, velho. Ou é do pau lá na... Quem tem que upar é do pau mesmo. Não, do pau não tem. Acho que era ataque, defesa e velocidade de trabalho. Cadê, cadê? Ô, Dales, Dales, quantos pontos você tem de... Tadinho da Lunaris, que eu tô trabalhando sozinho aqui, ó. Deixa eu ajudar aqui. Tá ligado, pera aí. Daqui a pouco ele vai e volta. Gente, o bagulho da hora lá que eu queria fazer, vocês viram? É disso aqui, ó. Cadê? Ó, ó esse aqui, mano. Ó esse aqui, mano. Ó esse aqui, gente. Ah, não dá pra ver de frente, pô. Aí, outra hora, eu vi lá do Zaza, de frente, muito doido, velho. Cadê? As galinhas tudo fugindo, ó. Do Tanuki tarado aqui, ó. Olha isso, velho. Olha que doido, ó. Mano, do céu. Que que é isso, treino? Olha isso, mano. Caralho, velho. Isso é muito doido, mano. Na moral. Aí tem uma pedra que joga. Mano, é absurdo isso aqui, velho. Metrador de semente. Olha isso. Mano, esse jogo é muito doido, velho. Esse jogo é muito doido, cara. Vamos atirar uma bazuca daqui, ó. Ó. Meu Deus! Meu Deus! Cara. Mano, e dá pra atirar pra caralho. Cadê, ó? Será que pega lá longe? Pega lá longe, caralho. Olha a explosão da porra. E atordoa, tá? Essa explosão. Atordoa, velho. Não sei, é bem útil, ó. Olha isso. Olha isso, mano. Ataque aéreo, tá? Mano, é muito absurdo, gente. Ó, ataque aéreo, ó. Ha, 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 ha. Uh! Vamos embora! Rapaz, isso aí gira. Dá pra fazer ataque aéreo. Ai, mano. É o BB2 Spirit. Tá ligado? Mas esses aqui não arrancou porra nenhuma, né? Esse bicho aí. Que são os bichos bem mais fracos, pelo jeito. Ah, não. É porque também, né? Ambos são de plantinha, talvez? Mano, é muito doido isso aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Ah, e tem que carregar ali de novo embaixo. É, ele é simpaticozinho, né? Uh! Muito doido, véi. Muito doido. Ai, véi. Esse jogo é foda, gente. Esse jogo é foda, véi. Na moral. Calma, fião. Deixa ele quietinho aí, coitado. Não vai me seguir na base, não, né? Vai roubar daquilo ali, mano. Mas acho que quando o bicho é muito forte, o boss assim... Vocês viram, ele tira pouco. Mas é bom pra formar em área assim, talvez, tá ligado? Vai da hora, véi. Da hora. É isso. Bem louco. Vamos ver a segunda trepada aqui que deu. Vai lá fora e mostra pra gente. Vai lá, vai lá. Nem falo, nem falo. Não, vai fora da base. Senão o bicho já sai direto pra ir alguma coisa. Tá escuro agora. Vamos dormir. Vamos dormir. Vamos dormir. Vamos aproveitando. Caminha nova, caminha nova. Ah, é? Nossa. Cabe eu e você aqui. Nossa, que bonita. É, é. Mais confortável. Olha qual que é a diferença, será? Só a beleza? Ele recupera mais vida, mais rápido e... Aí sim. Vamos embora, vamos ver. Olha a galera descendo. Outra... Ah, é outra massa, meus vagabundos. Espera aqui, ó. Olha o que que veio aqui. Cadê o Sinks? Ah, tá ali. Vamos aqui. Ah! Nem fudendo. Nem fudendo. Caralho, tem que tomar ele pra ir pro... Pro coisa. Nossa, dá pra fazer ele, velho. Nem fudendo. Hum... Aí sim, ó. Tem que o pai ali, então, mano. Pra poder enfrentar o boss lá. Que a gente quer enfrentar de terra. Esses dois vocês pegaram aí o que vocês fizeram, foi? É o que eu tô, é o que eu fiz. Que o Deless tá... E o do Deless? Também. É, isso aqui eu fiz lá no acasalamento. É da trepada, é da trepada. Aí, ó. Porra, eu tô querendo tentar. A gente podia fazer, então, mais dois Anubis. Pra poder... Enfrentar o cara da torre. Ele é terra, né, velho? É terra, velho. É, ele é terra, né? Caralho. Olha, ele corre um monte. É, ele faz a corrida Naruto, né? Dentro da... Que locuta lá da areia, do Gaara. Hum. Top demais, velho. Top demais. Eu nem tinha visto, não. O que que dava? Ele é... Ah, ele é terra. Tá bom. É terra? Então tem que upar. Tem que correr, né? É terra, é terra, não. Cadê? Não tem algum colossal, não, né? Vou colocar um verde aqui. Ô, todo mundo tá com munição aí, né? Eu tô. Nossa, escrevi errado. Delece, tá com munição. Eu tenho... Deixa eu ver. Vamos pra neve, bioma da neve? Vamos lá, vamos lá, todo mundo com pokebola. Tem o 313. Balas. Tá ótimo. Putz, tá ótimo. Vamos embora. Pera aí, Zoza. Tem que fazer um presente pra você. O presente eu posso. Mas não vem ver, não. Você não pode ver, não vê, não. Tá, eu vou tá aqui. Ai, é. Deixa eu ver aqui. Não pode ver, hein? Não pode ver, hein? Calma aí. Ô, Delece, você também não. Você também não, Delece. Ah, tá. Ok. Some daqui. Eu vou passar direto, então. Fazer um presente. É pros dois, na verdade. Deixa eu ver. Ah, eu vou tirar o Dig Joy. Tá, chega aqui, ó. Chega aqui em cima. Vocês dois aqui. Eu vou pegar o meu... Trocar o meu Pokémon. Vou fazer a coroação aqui. Ai, ai, ai. Tá, o Zoza tá aqui. Vem aqui, Delece. Fica aqui os dois. Um do ladinho do outro. Aqui. É, um do ladinho do outro. Tá, ó. Primeiro pro Zoza. Ih, aonde foi o bagulho? Tá na mesa? Ah, tá na mesa. Tá, ó. Zoza. Esse aqui? Aí, ó. Oi. É o Rei Zoza. Bota aí. Ai, cara. Cara, parece de rainha. É o contrário, então? Não, é coroal isso aqui. Crooal que dizem. É, não é de rei isso aí. Acho que é de rei. Não, isso aqui é de rei. Isso aqui é de rei. Eu não consigo pegar o bagulho na bancada. Pega lá, Delece. Ah, eu sei lá. Eu não... É, ué. Coroa de ouro. Caralho. Aí, ó. E agora a rainha aí, ó. Caralho, você achou isso, velho? Lá na lojinha, esquema. O cara vim de esquema. Olha lá. Ó, tá aí, ó. Rei e a rainha. Fica de ladinho aí, vocês dois aí. Fica de ladinho. O Delece tá aqui do meu lado, velho? Não. Ué? Deve estar lá fora pra mim, velho. Nossa. Eu tô bugado? Tá, peraí. Fica na minha frente aqui, Delece. Ih. Cara, é só você ficar aqui. Só dar um teleporte e voltar aqui daí. Eu organizava vocês dois. Ó. Ai, é. Coroamos, o rei e a rainha, gente. Pronto. Ai, que bug. Tá. Cortar aí agora. Vim fazer essas jadas de pau. Tem que botar uma cadeira. Uma cadeira. Daí ficaria perfeito aqui. Daí tem um emote de sentar. Mas tem. Mas tem a cadeira. Pior que tem. Cadê? Fazer pra vocês, então. Caralho, velho. Ó, tem isso aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Não é? Tá vendo o Zaza? Agora o Zaza sumiu pra mim. Tô, tô, tô aqui. Tava aqui, tô aqui, tô aqui. Tá, tá. Vem aqui, minha rainha. Tem que fazer um lugar top pros dois sentar. Ah, já sei. Aqui, ó. Esse caminho. Eu ia falar. Vem aqui. Olhando o reino. Tá, calma. Pronto. Não, precisa ajudar a construir a rainha. Tá ligado? Ué, construir o reino. Ó. Deixa os pau. Aí, ó. Ó, senta aí. O que é que faz pra sentar? É só... Ai, que besteira. É, tá, calma. Tem que ficar na frente mesmo. Pera aí. Que lado é que a rainha fica e o rei? A rainha fica à esquerda? É à direita. É à direita do rei. Ué, à direita? Então é aqui? É à direita do rei. Cadê? Ô, porra. Tem aí, sentar-se na cadeira, é isso? Tem sentar na cadeira também. Eu sentei meio torto aqui. Pera aí. Aqui, ó. Isso é tipo assaldando a rei e a rainha. Nossa, vocês sentaram aí? Meu Deus, velho. Que porra é essa vocês tão fazendo? Aí, ó. Agora é festa. Uuuuuh. Que velho. É meio torto, mas... Ah, tá ruim também, mas tá bom, velho. Olha lá, velho. Rei e a rainha, gente. Top. Esse aí o Zaza começa a morar um. Meu Deus do céu. O Zaza pegou o Guiarados de Fogo aí e conquistou o reino. Vai se sentir mais nobre. Porra. Ah, tem esquema de armadura de metal resistente a calor aqui, ó. Pra fazer em comum. Cadê? Não faz aqui? Faz? Tem que ser no outro lugar? Vai, cadê? Deve ter roupa também de reir, rainha. Bora, bora, bora. Não sei. Mas bora pra onde? Vai lá pra hora de gelo. Eu ia pegar o pássaro de gelo lá e... Tá, pera aí que eu tô cheio de tranqueira aqui, velho. Meu Deus do céu. Eu não tô muito... Então leva bicho de fogo, então. Então vamos lá. Eu acho que sim, que ele precisa de planta, eu acho. Nossa, mano. Eu tenho que dar um jeito na minha coisa, velho. Tá muita bagunça. Vem cá, Deus do céu. Que porra. Vai dar esse... Olha, por que eu tô com essa pólvora, velho? Tá bom? Acho que eu vou usar esse aqui. O Zaza foi pra outra tele... Ah, aquele boss lá. Violet? É, a gente não matou. É o Violet. Bora. Tá, pera aí. Um, dois de fogo. Deixa eu colocar uns ovos aqui. Eu vou usar esse aqui até o final, chat. Esses dois... Vou deixar aqui. Aí você pega aqui o outro lá. Tá aqui meu bicho na água. Quase que ele morre, mano. Tá, deixa eu ver onde que o Zaza tá, então. Tá pulando aqui. É muito boa, né, Deless? É, é. É muito harto. Qual que é a melhor pegar? Aquela do gelo lá? Desce mais rápido aí? Ou aquele do... É, sim. A do... Não, da esquerda. Da montanha nevada. Mais próxima. Vamos lá. Tá, vai pra ir pulando dentro. Aliás, eu tô com a armadura de... Dá pra ir pulando. A armadura de... Ah, acho que foi, então. Você desce o dashzinho, né, cara? No ar? Porque a calentadora tá mais defesa. Botar ela. Nossa! Não, dá pra ir voando doido aqui. Acho que eu me lasquei. Não, esse bicho é supremo, velho. Caralho, velho. Ai, ai. Deixa as equipes... Consumíveis não inventaram coisa. Quê? Consumíveis não inventaram. Domílios a proteção. Não. Nem precisa voar quando pode pular por cima da montanha inteira, pô. É um bagulho. É doido aqui. Esse aqui é bom, hein. Esse aqui é bom. Quero melhorar mais bem do meu. Ah, espera que ele não morra. Não, não morreu. Aumenta a dano de ataque. Ah, você fala pra deixar os equipamentos na base? Não é que eu... Fico trocando toda hora, mano. Aí, tipo... Ficar pegando a base é um saco. Ele é bonito, né? Meu Deus. É bonito, é bonito, mano. Que é tipo assim, ó. Aqui eu tô aqui, aí eu vou lá e já vou pra outro lugar. Não preciso passar nem na base. Tá ligado? Vem cá, pô. Fico trocando na hora, assim. Ai, meu Deus. Mas depois eu vou organizar. Depois eu vou organizar certinho. Tá, cheguei. Não sei nem que bicho que é aqui. Vou... Vou me surpreender lá dentro. Ó. Ah, e três? Não, a nobe zerou terrinha porque é de terra. Caca, caca. Oxi. É. Eita. Ah, tem esse bicho aí. Eu comprei ele num... Em algum lugar. Peraí, parece uma planta. Não, 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 não. Então. Tô aqui. Erva mística de negro-púrpura. Entendi, pô. Nossa. Só não é o boss. Só não é o boss. Ah, ele matou o meu de fogo, velho. Caralho. É, com magia. Nossa. Ah, tá. Tô com a pistola errada. Essa pistola aqui eu podia guardar mesmo. Essa pistola aqui. Essa aí eu acho que eu não vou usar mais não. Pra usar aquele tipo de munição lá, eu vou usar o mosquete. Esse bichinho é brabo? É brabo. É brabo. O meu... O meu aqui tá dando só um de dano nele, tá ligado? Ah, mas... Mas ele vai cair. Ele vai cair. Tirar da linha antes que lhe. Já que a pistola tá tirando um daninho... Meio baixinho dele, né? Meu Deus, que isso? Nossa. É isso aqui, né? Caralho. Caralho, eu tava mirando no Pirim Nocte ali, meu Deus. O que eu tava fazendo? Nossa, tem a mosquete que era pra dar mil de dano, tá dando doze nele pra mim. Ah, cara, eu vou morrer? Não tá valendo a pena, não, atacar com as armas. Porque eu nem vou atacar, não. Eu ia morrer. Alguém me revive aqui. Vixe, pior que você tá bem embaixo do bolso. Eu vou tentar sair de perto dele aqui. Ele tá vindo em mim, ele tá vindo em mim. Tá, não traz ele pra cá, não. Traz ele pra cá, não. Tô do outro lado aqui. Ai. Ele não tá acertando fogo no bicho. Sai de mim, demônio. Socorro. O bicho tá... Ai, meu Deus. Ai. Cadê o bicho? O bicho corre, ainda tá aí. Tá atirando alguma coisa, Zay? Isso aí? Tô, tô tirando um 20, 30. Porra, foda, né? Hum. Bom que atordou, né? O bom que esse meu bicho aqui, apesar de tá com metade da vida, ele tá tancando ainda. Ai, caralho. Ai, caralho. O bicho me suspendeu aqui. Tá, tá 170 e 170. Em 40, acho que tá bom, né? Vou tacar. 60, 60. Vai, caralho. 28. Vai. Ele tá pegando fogo. Taquei. Oi, caralho. 3%. Nossa, só. Alguém, alguém, alguém. Você vai, Deless? Tá, eu taquei, então. 12%. Vou tentar dar choque mesmo. Errei o bagulho também. Vai sim, vai sim. Vai sim. Ele me prendeu, socorro. Eu tô merdo. Relaxa, relaxa. Vai, vai, Deless. Ele tá, eu ainda tô preso. Então, tá, tá conseguindo, tá, acabei um preso. Ih, Deless. Acho que foi, hein? Peguei ele. Cagão, né? Sem exceção. Ai, eu tô falando. Muitas flores que o rei adorava, mas um dia aconteceu uma grande guerra e o castelo foi ameaçado pelo fogo. Foi então que apareceu o espírito em uma das flores. É certo do curso de fadas, a flor do... Não deu pra ler tudo. Aproveitar até pra responder aqui, ó, com os caras na cal. Vai jogar o Suicide Squad, então, né? Cara, acho que provavelmente a gente nem vai pegar os outros, mano. Os caras da Warner lá, é meio... É, hoje não recebi o Mortal Kombat lá. Meu, meu, velho. Mas, cara, nem faço muita questão. Comprar eu não vou. Se mandassem de graça, até... Talvez. Mas, né? Tem um pós-Hospitalia também pra pegar aqui, onde que é uma... Num lugar que eu andei ali, hein? Ah, então eu peguei aquela hora. Mas tem um ali, ó, também. A gente não pegou, nem... Ninguém pegou ainda. Ninguém tem. Verdache. Verdache. Não sei onde é que é. Tá ali do lado. Vou botar... Oxi, o Brontieri morreu. Tá incapacitado. Aqui na base. Oxi. Ixi. O que será que aconteceu? Ele fazer o quê? Era só pra plantação? Mas vamos ver aqui, gente. Mais alguma coisa. Ah, o meu lado morreu. Caralho, velho. É... Tá cuidando da plantação? Tá. Eu vou trocar ele já. Agora que eu... Nem tu precisa mais de bicho que voa. Ó. Coitado. Ó, louco. Será? Será, Dança? Caralho, velho. Será? Não. Mas é que... Ele morreu, tá ligado? Tá aqui. Ele lá pra tacar fogo. Morre. Tá fracadinho. Vamos lá pro gelo, então? Bora. Pera aí. Deixa eu ver um negocinho aqui. Pra se recuperar. Bora, gente. Mais um bozinho. 35 de plantinha. Vamos lá. Estão arregaçando as plantas. Olha lá a verdade. Esse aí é um dos que deu polêmica lá, né? De ser muito parecido com o Pokémon lá. Ai, ai, ai. Ah, o de fogo lá. Hum. Tira um daninho. Olha o metralhão aqui, dando com os chutinhos tudo aqui, caralho. Ah, os bichos de fogo tão comendo ele também, né? Compensação. Ô, caralho. Joguei uma bola sem querer, velho. Não acredito. Meu Deus do céu. Vai, Gude. Pega ele. A Fênix. Meu Deus. Caralho, esse aí tá tomando um pau. Conta daquele outro último aí que a gente enfrentou. Vixi. Aí, ó. Ah. As coisas... Opa, puxa, puxa todo mundo. Eita. Meu Deus. Puxa todo mundo. Opa, calma, 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 calma. Já puxei. Já foi. Vai chutando o bagulho. Ah, eita, pô. Ah, vou jogar pra tirar o fogo dele. Vai, vou tacar. Tá aqui já, filho. Tira o fogo dele, pelo menos. Ih. Ah, quase. Foi pra cinquenta e poucos por cento. Vou tacar, vou tacar. Não. Vai, The Last. Nossa, eu tacuei uma errada. Pera aí. Porta aqui. Tá quieto. Stunei, stunei. Ih, rapaz. Não foi. Vai, Sinks. Cadê? Deixa eu pegar o Power Elétrico. Tô sem o Power Elétrico? Ah, não. Tô com o Power Elétrico. Opa, foi aí. Puta, ligado. De novo, agora... Hoje é sorte de estar com o Sinks. Ué, como assim? Você que acabou de pegar, porra. Pega, velho. Você que pegou antes de mim, André? Você tá maluco? Ué? Ué, mas não tinha pegado um outro lá antes? Não. Não. Do que vocês estão falando, velho? Esse foi o primeiro, mano. Desse que a gente tá junto? Cara... Foi o primeiro do dia. O Delecic que pegou... O Delecic que acabou de pegar aquele... Certo, esquisito, lá, pô. Vamos voltar na base? Dormir? É, isso, isso. Oh, tem um CBEX, 40 ali, ó. Tem o quê? Um CBEX? CBEX. 40? É que 40, tipo assim, gente, mata. Fato. Porque esse aí não tem tempo, mas e pra pegar? Então, né? Esse que é o problema, tá ligado? Vamos dormir na base? E aí, vamos pro gelo? Bora. Vou colocar umas bolas pra fazer aqui, mano. Que bagulho... Ficou sinistro. As bolas mega? É, bota aí as vermelhas pra fazer. Só deu pra botar 17, né? Pai aí que eu tô pra... Poxa, tá droppando agora... Não. Ah, a gente precisa pegar fluido de pau, né? E o osso. Ih, rapaz. Bom, dá pra comprar. Mas fluido de pau eu sei onde pegar, bastante. Tá, eu... Quanto tempo do fogo ainda? Falta 21 minutos. Eu vou botar o outro colossal que eu achei aqui. Saiu algum outro colossal aí? Peguei o... Não, o outro que eu botei de fogo ainda tá lá ainda. Tá. E eu botei o outro colossal que eu achei no baú. Bora. Ah, eu já tô com problema que os seis... Os dois anos pegando bolas e eu pegando o bobo colossal. Tá bom. Tá bom. Que bom. Poxa, o outro tá só. Que sorte. Pegando o nosso ovo. Vamos pro gelo então, gente. A gente... Praticamente, a gente não explorou lá, velho. É o que falta legal. Olha lá, olha aquilo ali, olha. Tá na boquinha do gole, ó. Então, né? Aqui tem bastante Hendrix. Hendrix. Vai lá. Bicho bonito. Agora a gente tem roupinha, né? Pra tancar aqui. Ué, cadê os... Cadê os mano? Eu tô aqui pegando meu bicho que morreu. Quase fui pra um lugar, pra torre, em vez de eu ir pra... Não sei se eu teleporto. Dois, quatro, né? Dois, três... Achou dois Chane hoje no pau. O Rukrat e a Raya. Ah, esse aqui não é melhor que o outro, né? É pelo menos... Ah, e pior que eu tô com os dois. Agora que eu percebi, velho. Acho que vou trocar. Ou sim, você pegou as pôr que balou lá? Ah, deixei fazendo. Tá, então vamos pra lá. Balou. E esse bicho combina com essa paisagem também? Ó, combina, combina. Tá azul. Nossa, o que foi isso? Pra torre, pra torre do lado da... Dá pra cruzar os humanos com o pau? Cara, boa pergunta. Nossa, é isso, cara. Então, isso eu não tava falando em... Antes aqui, mutado aqui. Ai! O que tá acontecendo? O que tá rolando aqui, velho? Ah, é... Vambora, 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 vambora. Pra mim, vocês tão parados aqui. Eu achei que tava aqui. Ah, o que foi, gente? Que desespero é esse? Não sei, o Zaza. Não sei que você tá aqui não, velho. Tô sim, tá doido? É... Agora você teleportou, cara. Tá, velho. Ah, pra onde vocês foram? Porque eu não tô vendo. Eu tô em cima, voando, velho. Eu não acho que o bicho me tá acabando da hora. Ah, é. Tem aquele bicho chato ali, hein. O Hendrix ali, ó. Baú aqui, indo no meio do nada. Cara, mega remédio. É, o outro é mais top. Caralho, gelo bonito. Vambora, vamos explorar, cara. Vamos explorar. Vamos explorar. Explorar a areia de gelo. Que mal exploramos. Agora pra subir o bicho rápido também. Tem que ver de noite também, né? Opa, outro ovo aqui, ó. Colossal também, né? Aqui. Esse aqui é imenso. Cara, eu acho que é o tamanho do ovo, Cis. Será? Não sei dizer. Parece tudo do mesmo tamanho. É, o... A diferença do Colossal foi imenso, galera. Ah, não, não. Não, não, não. Eita, ó a torre lá. Caralho, que área é essa? Lá na frente, ó. Será que a gente consegue chegar lá? Ver qual que é o... Vai que tem menos vida que o outro. Cadê o boss, essa? Ah, é... Pra cá, pra cá, pra cá, ó. Eita, olha a estátua aqui, ó. Bonita. Aí, ó. Ai, meu Deus. Tem um monte de bichinho aqui. Ah, Zaza. É maior mesmo. Acabei de achar um Colossal aqui. Ele é maior. É, né? Não, não é tudo igual mesmo tamanho, não. Zaza. Eu acabei de pegar um ali e esse aqui é maior, velho. Claramente maior, né? É... Parece que pra mim era tudo a mesma coisa, tá? Sei lá, que bicho é esse aí, velho. É, esse bicho da estátua é bonita. A gente já não pegou um, parecido. Cara, vai enfrentar o 40 mesmo, porque, tipo, acho que a gente não consegue pegar. Vamos torcer, né? Eita, pô. Ah, o Sibillix. Tem um desse aí, mas é normal. A gente veio no ovo. Eu peguei... É, eu peguei no ovo também. Ah, mas ele é o que? Tem que tacar fogo, né? Ele é Tilo, Gino. Deve ter que tacar fogo. Tem que tacar fogo, né? Vai, Fênix! Pega ele! Ah, cara, eu nem vou desperdiçar mais bala nesses bichos, não, mano. Na moral. Ai! Mal dá dano, cara. Só vou ficar no Gumbatê aí, por... Os bichos. Ah, é. Administrar os bichos, né? Sim. É, administrar quando ele tacar esqui, eu tiro. É porque, mano, não... Ai, carai. Não tá virando, não. Os danos das nossas armas, é uma merda, cara. Puta que pariu. Até a gente quer desbloquear armas melhores. Ah, o Wans agora, vai. Pega ele, Wans. Olha esse ataque, velho. Mano, esse bicho tem um ataque muito foda. Esse em área, né? Muito doido. Caralho, um taca-fogo, o outro taca-fogo. Negócio ali. Oxe, do nada um terno. Mas não precisa puxar aí, não, Adelice. Ele ganha XP mesmo. Aí, ó. Você corre o risco dele morrer. É, mas você corre o risco dele de tomar um ataque e morrer. Ele ainda tá nível 19. Então, ele nem liberou todos os ataques ainda. Vai tá caixando no meu bicho, não. Vai lá de novo, Fenix. Já quase recuperou? Caralho, ele tanca, mas o Blaze Hall tá quase morrendo, velho. Tem que puxar ele, pô. Top, top. Oxe, do nada o bichinho ali. A montareta, né? Ousada. Hum, hum. Ah, já puxou o meu bichinho. Ah, ainda tem muita vida. Tem 300 de vida ainda. Agora tira. Calma, calma. Agora tira. Taca primeiro aí, Fenix. Vai. Esperar o choque. Vai, vai, vai. 11%. Vai ser doido. 11%. Caralho, me congelou. Acertou o 5 ainda. Opa, opa. Não, nem fudendo. Foi o Zaza na primeira. Ah, foi o Zaza. Achei que tinha sido Delesse de novo. Caralho, velho. Até aqui sim. Até aqui, enfim. Vai se lascar. Vai se lascar. Até aqui, enfim. Olha lá, Delesse. Pelo amor de Deus. Esse aí eu achei que ia ser bem mais difícil de pegar. Hum, é. Mas o que esse aqui faz? Ele tava com o Zaza, daí foi fácil. Ah, é. O Zaza. Voltou, né? Voltou, né? Ah. Só no elemento fogo. Tá. Tá ligado. O Zaza. Vamos explorar. E qual é a parte agora? Sei lá. Essa zona de gelo é um... Acabou. Ué. Então, tem mais... Essa zona, mas tem outras lá. Aonde? Ah, tá. Ah, tá. Parece que tem uma saída ali, né? É. Pro... Pro oeste. Aqui é... Hã? Pera, isso aqui é enxofre? Mas enxofre na neve, pera. Não, isso não é aqui enxofre. Ah, que aqui antes era um vulcão, né? Ah, eu não tô com o meu escavador aqui. E aí, ó. Vem tanto tempo que você ia dar com ele, ó. Ou a gente podia ir ali, ó. Liberar aquela torre lá, ver... Se agora... Se tem menos vida. Se o bicho que tá lá tem... Menos vida. Tá no... No leste. Nordeste. Ó, tem um ponto de viagem rápida bem ali, ó. Aqui. Pai, um ovo aqui? Calma aí. Ovo verdejante. É normal, só. Cara, que delícia. Opa, peraí, me dá. Eu quero... Eu quero esse... Cara, é muito bom descer com o bichinho elevadão, né? Nossa senhora. Cara. Caiu tudo aqui. Caralho, mano. Dá bem que a gente não... Ai, ai. Ainda bem que a gente não tá matando. É. Ih, rapaz. Opa. É, se não. Imenso. Tem um povo? É. Caralho, eu entendi um povo, mas era um ovo. Tem um status aqui, ó. É, eu já vi lá. Ah, peraí. Ah, tem... Ah, tem outra... É, mas tem outra lá do outro lado, Zazan. Eu acho que eu vou naquela primeira. Já que eu tô mais perto. É, mas a gente vai... A gente vai pra essa aí porque tem o teleporte, né? É, cara, aí eu peguei a outra votaria. Eita, eu fiz merda. Ai, caralho, mano. E aqui é quente? Ah, rapaz. Sério? Ah, pior que parece, meu deserto. É deserto, né? Verdade, outra pa... Deserto, então. Meu Deus, calma. Você consegue, você consegue. Eu quase matei meu... Eu quase matei meu bicho aqui. Coitado. É... Nossa, na verdade, o católico tá bem longe, hein, viu? Coroio. Parecia mais perto. Ai, caraca, velho. Olha, tem um passagem de fogo ali, ó. Ó, o Robin Quill terra. Ah, bicho de terra. Aí, ó. Coroio. Top. Cara, que... Olha aqui lá. Ó, Suzaku. De fogo. Olha lá, Saza. Ó, pior que eu só tô com o bicho de fogo. É, então. Então, caralho. Ah, vamos pegar o teleporte. Vamos, vamos trocar os bichos todos de novo. Vamos pegar o teleporte. Caralho, velho. Pô, quero pegar o Suzaku, mano. Fazer parceria. Os dois? Ai, ai. Peguei, caralho. Tirar os de fogo? E colocar os de... Água? E aí, e aí? Ter e planta ali, né? Vamos lá, Prick. Vamos pá. Odelece ali ainda. Odelece, põe o voador, cara. Você não vai... O meu voador tava machucado. Você não tem um do mesmo tipo? Você não tem um do mesmo tipo igual? Não. Não tem outro daqui. Pô, aí fudeu, hein? Cara, que não que eu boto esse bicho aqui, gente. O que é melhor, será? Ele é o saco sem fundo. Ele vai comer mais, né? Esse aroma perdeu, né? Terra e planta. Pô, isso vai ser bom contra o bônus lá, hein? Então, né? Excelente. Tirar esse de fogo aqui. Ai, ai. Tirar esse de fogo. Peguei botar o quê? De gelo? Colocar meu... Água. Água e... Planta. Ah, não. Nossa, eu só coloquei água por causa do... Do susaco. Mas é, água e planta. Mais planta, eu acho. Se pá. Eu coloquei tudo de água aqui. Quer dizer, eu tenho um de planta, mas... Foquei no de... De... De água, tá ligado? Ah, tá bom, vai. Esse aqui, por exemplo. Ah, esse aqui também é de fogo da, né? Aquele bicho ali, na verdade. Ah, falando em planta, eu ainda não botei o... Passei mal com a Nubis. Matou todos os meus bichos em dois mil... É, então, a gente também se lascou. Bonito. Se lascou legal, velho. Esse bicho lazarento da Nubis. Ah, não. Ih! Eu... Cadê o meu? Cadê o meu? Vou deixar que eu... Aqui tá no esquema. Tem um só pra isso. Mas eles tão aqui? É, tá aqui. Tá aqui, ó, com os cintos ali. Ah, é a bazuqueira, a bazuqueira? Ah, fala aí, Dino. Ah, hein? Caralho, caralho. Vem invadir os outros arrasos agora, caralho. Só pega agora os ursitos, vambora. Caralho, braal, braal, braal. Ah, isso é muito bom. Achei que você ia pegar o mamute pra pisar nesse tudo. Não, bazuqueira que foi a festa da última vez. Ah, isso é muito bom, velho. Tem mais um, meu Deus, velho. Não é? É. Tem um que tá preso no chão. Tá preso no chão? Embaixo do chão? Vou pegar outro grama aqui, mais fortinho. Depois de um tempo eles param, né? Eles recrutam. Maravilhoso. Onde vai esse aqui de planta? Bora lá? Já morreram? Bora. Então, bora. Não, tecnicamente, mas... Tá bugado em algum lugar. Tá preso? Ah, já, já. Quando eles estão presos assim, eles vão embora depois. Foi uma forma de eles botarem, tipo, se eles bugarem e não ficarem internamente ataque. Oxê! Todos os bichos estão querendo tretar aqui. Onde é que tá o cara? Partiu! Ah, entendi. Essa área aqui, ela... Já é só isso aqui, mas... Nossa, muito bugado. Não faço ideia pra onde que a gente vai depois. Acho que tem um pedaço aqui. Ou... Onde que era? Sei lá. Era lá em cima? Pra cá? Não faço ideia, mano. Ah, tem que mudar de armadura aqui também. Oxê! O que que é isso aqui? Um Ryehound? Pô, não tem um de terra aqui, mano. Tem um bicho diferenciado aqui, velho. Já que não tem nenhum neutro, não tem um... Porra, não. Vai, sai aqui mesmo. Eu tenho aqui, eu tenho aqui um terra. Ok. Ah, o terrinho é de terra, mas... Ele só é nível 20, né? Olha, tem uns cotocos ali, ó. Top. Tá, o cotocos... Olha aquilo ali, cara. Um cachorro de raiva. Top. Eles tão brigando... Ah, eles tão brigando... Caralho! Eita, nois! Eles que morreram, eu vi isso. Caralho! É o... Sabe aquele de planta? Achei o dele aqui de raio. Ah, nem fudendo. Nem fudendo! Mano, seu vagabundo! Gente. Vem cá, você é pau... Você é elétrico mesmo? Agora vai. Errei três bolas nele, mano. Vai se lascar. Não é possível. Ih! Quatro bolas. Meu Deus do céu. Caralho, a armadura é quebrada. Ah, tá só fome a armadura. Tá arrumando. Ai, ai. Mano, se der o pau de choque nele, ele fica chocado ainda. Não sei. O que que eu tente? Não, mãe. Tenta aí. Vai tentar atacando ele, porra. Vai matar. É, se bem que eu acho que ele mata, né? O que que você tá fazendo dela? Você puxou o bicho. Ah, eu puxei o bicho. Caralho, foi pra 60% e não pegou. Caralho, vai acabar minhas bolas. Acho que agora foi. Oh, aleluia. Como seu nome sugere, lembra um relâmpago quando corre toda velocidade. Caso colhida com outro... Ah, vai fazer um estrondo. Aí, Zaza. Caso corra toda velocidade. Acho que pode ser um rápido aí, hein? O Ryan Hound. Pode ser, hein? Ah, aqui tem vários bichos de elétrica aqui. Oh, eu vou na base rapidão ali, porque quebrei o bagulho, velho. Ah, eu vou pegar as bolas. Será que ficou pronto, né? Lá. Ficou sem bola. Ah, eu peguei esse que está aqui comigo. Quantos tem? Vem aqui. É, tem um 32 aqui. Ah, pera. Deixa eu arrumar... Ah, eu vou colocar mais lá, se der. E vou arrumar a minha armadura. Nada aqui, os seus cotocotocos aqui. Boa noite para quem está indo embora. Alô. Meu Deus. Ai, que cotocotocos chato, velho. Vai tomar no cu. Olha, quebrou tudo. Cortou o cotocotão. Cortou o cotocotão. Lingote de metol. Será que tem? Pronto, né? Vamos lá. Forma. Acabou o zingote. Deixa eu ver na outra base. Tá, não vem. Acabou. Ai, ai. 13% cara. Mano, tá tudo com depressão aqui. Os bichos, fratura. Ah, não. Não, tá um depressão, prostração. Meu Deus. Tá, não vou arrumar não o bagulho. Fica na pokebola, caralho. Cara, a gente vai ter que parar para farmar metal de novo. Ah, velho. A galera estava farmando ali, velho. Falando nisso. Não vi. Tinha alguém para farmar lá? No que? Na outra base? Hum. Tem que colocar uns anubis para fazer lá, velho. Pois? Ah, é. Fazer uns anubis. Ah, não vai ter lingote. Não tem lingote para fazer bola. Fudeu, gente. Cadê o zing? Vamos ter que farmar. Vamos, vamos, vamos. Meu Deus, velho. Cadê? Tem alguma coisa, pente? Vamos tentar só pegar o Suzaku. Ah, o Dinossauro Lopes lá. Agora é que eu vi. Cadê o Suzaku? Fazer duplinha de bronze. Se colocar o Suzaku, água com o Suzaku fogo. Tá ok. Ah, o Sinx ali. O Ryan Hound. É o Sinx ali? É. Cadê o Suzaku? Cara, eu tinha visto ele por aqui, mas... Opa, tem Shine aqui. Shine, 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 Shine. Shine é longe? Ah, esquece, esquece, esquece. Saiu daqui. Esquece. Nem vai, nem vai haver. Por quê? É muito difícil? Cara, leve 50. Leve 50, velho. Planta e terra. Nossa. Esse aí, Sinx? Não. Cara, que bonito, velho. Olha a caverna aqui. Olha a caverna aqui. Ele é o quê? É fogo. Level 38, ó. Quer fazer aqui? Caverna da Duna. Vamos fazer o Suzaku primeiro, porque eu tô... A bola tá acabando aqui. Tá, peraí. Deixa eu marcar aqui, então. Pega aqui comigo, aqui. Tô indo pro... Ai, eu tô indo pro lado errado. Opa. Queria ver os Sinx pegando. Cara, não dá. Ontem a gente derrotou... Quer dizer, a gente tirou muito de um 45. Ó, bola azul. Aqui fica azul, não sei por quê. Mas... A gente ficou lá... Mó tempão, tá ligado? Aí no final... Ali, ó, Suzaku. 42. Eita, porra. Tem mais um ali. Será que eles atacam junto? Peraí. É o macho afeto. E aí? Vamos... Vamos puxar pra cá. Vamos puxar pra cá. Vou dar um tirinho, então. Ele é o quê? Que é fogo isso aí, né? É, parece. É. Fum fogo. Deixa ele vir pra cá. Para lá perto. Ele é fogo, eu vou usar meu cavalo. Vou botar meu cavalo e vou bater ali de cima. É, não veio não, Zaza. Será que ele ficou preso ali? Cara, é 41. Acho que ele ficou preso. Poxa, mas jogo não precisa de amigo pra jogar, não, pô. Um monte de gente. A maioria dos streamers tá jogando sozinho, né? Ficou preso ali, Zaza. Ficou preso ali. Não dá pra ficar dando dano nele ali. Tá, tá. Ah, é tipo a aqua, só que... É, só que ele de fogo. Ah, o Zaza tá atacando. Pô, é uma boa, hein? É, é louco. Vamos chamar o bicho aqui, hein? Oh, caralho, não. Cancela? Não. Sem querer. Eita, porra. Vai o ataque do bicho agora. Ai, caralho, eu vi. Ai, eu vi de longe. E ainda levei, velho. Nossa. Tá pegando fogo, Zaza. Pá, trapa ele, trapa ele. Nossa. Caralho, tô canco frio. Você já tá frio? É. Fala, Fab. Pô, tem que sentar na cabeça, né, brother? Ó a tática pra pegar bicho. Esses caras são safados, né, mano? Nossa, já tá quase na hora, velho. Dá mais um xerinho aí que dá pra pegar bicho. Vai lá pegar um xerinho? Vai lá pegar um xerinho? Não sei, tanto faz. Vou deixar ele no toquinho, esse lado. Ele tá perdendo, ele tá perdendo, ele tá perdendo. Relaxa, relaxa, relaxa. Eu tô atirando. Tá, vou tentar jogar aqui, hein? 10%. Quanto por cento, Zaza? Dá pra tirar mais. E 100%. Antigamente eram considerados entidades que traziam consigo estação seca. Quando ocorria alguma longa estiagem, tornaram-se alvos de extermínio. Ah, um traz a chuva e o outro traz a seca. Olha aí, que legal. Vamos pegar o outro lá, vamos pegar o outro, que o outro é também. É, né, se ele bugar. Se bugar, tá, a gente consegue. Eita, ah. Nossa, olha como ele destaca no... Tá dormindo aqui, ó. Tá dormindo aqui, ó. Tá dormindo aqui. Dá pra dar um... Vamos nós três tirar junto. É, umas três. Mais dois, umas três dá aqui a venda, elas vêm. Alguém tá deixado de prata aqui. Me dá na cabeça, umas três danos já. Eu tenho. Tem o quê? Já vim pra cá. Missão, esquema. Eu gostei, hein. Tá, só contar. Bom, tô mirando na cabeça, hein. Apertei. Ah, não, pera. Eu apertei o botão errado. Calma, calma, DLS. Eu apertei. Ele quer te pegar, não tem mais dois danos, né, DLS. Ô, boa noite. Tá mirado, velho. Bom descanso. Todo mundo pronto? Botão de fuzilamento aqui, ó. Vai. Todo mundo pronto? Só contar, só contar. Vamos já, hein. Um, dois, três e já. Oxe. Parece que ele acordou antes. Pois é. Ué, ele tá parado ali. Aqui, rapaz. Vai, vai. Pula, pula, pula. Vai, pula, pula, pula. Isso, garoto. Meu Deus, né, que ele tá com fome. Não tem nada pra beber. Ó. Calma, calma. Pode atirar, pode atirar. Nada atirar. Opa. Vai dar mais um stir nele ainda. Nossa, é um por cento. Pula. Foi pra nove. Beleza, eu vou tentar dar porradinha pra deixar ele no contato. Acho que vai, ó. Pegou o Adalese. Nem preciso. Nem preciso. Pula, Adalese. Caralho. Tem mais um ali, ó. Pula por fechar. É, o que que é isso aí? Ó, um Ryan Hound ali, ó. Cachorro elétrico ali, ó. Vem cá, vem cá. Ó, um Dinosaur Lux. Ah, o de raio. Pode crer. Não sei, não tinha pego. Parece que tem uma fortaleza ali, velho. Em algum lugar. Olha lá ele lá. Tá voando ali, ó. Caralho, acabou a estamina. Tá dormindo, tá dormindo, tá dormindo. Vai fazer o mesmo esquema de tiro? Mesmo esquema. Bota, bota... Vingarda aí. Mira na cabeça. Alguém pronto? Pera aí. Cadê a cabeça ali? Tá, tô pronto. 3, 2, 1... Já! Mano, faz quando você fala já. Será que você tá enorme? Que pai é quem mexe. Então... Ah. Não se eu consigo pegar agora, né? Eita, errei um. Errei um. Errei um. Errei. Errei. O que que tá dando esse ataque? Qual que é o nome desse ataque? a nuvem ácida é isso aí isso aí atira tá quase eu matou meu bicho velho caralho já ai meu deus vai vai boa pegando o cara tá fácil tá fácil é então eu morreu o dazi o que que é o dazi é um bicho elétrico então posso usar com o boss né velho tem ali e pode aparecer pós aonde é lá na frente nossa tô com calor já pera aí também o suzaco grandão então o levo que ele é 45 nem viu a gente tentar 45 um boss ó tem outro suzaco dormindo ali mas a gente já todo mundo já pegou uuuuuh você viu chat linda linda eu faço aí vai ser o próximo aí que a gente vai usar hum quero quero a voar nele o suzaco eu também é ele é de fogo deixa eu ver se qual que é o leve para voar com ele eu vou voar nele levo 40 cara ó carvão mineral aqui a gente vai precisar logo logo o tênis cuidado aí acordou é amanheceu bora 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 aí eu aí ele é o boss e ele que é o boss e era tipo uma dungeon a majestade e celeste a nossa 12 mano na cabeça cara nem chance a gente vai no chão meu irmão cai no chão eu vou dar tiro mano tá valendo a pena mais não tiro cara caralho cai no chão cai no chão cai no chão fica no chão fica no chão não tem algum bicho de águas o zezá não o meu de águas morreu tá tá atacando como eu não tenho nenhum de águas não consegui um de águas é mas o meu é de águas mas tá atacando um tirando um tá mas coitado tá level 28 agora deu umas baforadas aí é o meu morreu a nossa eu morreu eu tô tirando três conhecido aqui é a fraqueza da grama é fogo zaza também que você colocar ele contra fogo é porque é porque é porque ele tem ataque de terra né por isso eu coloquei é mas que que tem terra é a água porra não é águas é é mas não é um efetivo entendeu mas é o que eu tinha para dar dano né velho não tinha outro porra é foda ó mas vou botar ele aqui então vou derrubar também com você então zaza o meu pau tá com fome mano tá aí eu não falei que ia pegar para fazer o vídeo lembra hum não tenho visto né eu vou ficar derrubando ele aí então para vocês eu não consigo acertar nele o meu pau tá faminto o meu pau tá faminto carai e tem vindo outro bicho é mano a gente tem que trazer mais bicho de água mesmo velho se quiser enfrentar boss boss de fogo cara a gente tirou milzinho só nem isso nem mil ainda é mas era água ou era gelo que era bom para ele água é água água ai carai nossa nem pegou tá longe é bom que derruba isso aqui né ó isso que é bom mas gente a gente mal tá dando dano velho na moral é o meu bichinho tá 2 de dano nele não tá não tá dando dano velho vamo tem que destacar a outra é deixa deixa para depois carai e esse cachorro aí de raio velho pega ele ó vai tá tirei se interrompendo ai carai ué continua olha o bicho atrás desse ai ó relaxa 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 e cara casa caiu zaza derruba vocês não dá acabou 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 ai carai 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 ai meus bicho não tá é que esse aqua aqui tá dando os ataques de gel né depois vou trocar os ataques dele peguei sim vambora 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 é tipo uma cidade pode ir para uma cidade ali ó vocês viram fortaleza ali ó vamos ali para o norte Pode, deixa eu... Norte, tá Posso estar seguindo alguém aí Eu matei o dragão do jefe Posso que matou o dragão do jefe Ai, bicho Por que você tá vindo atrás de mim ainda? Tô indo embora Ai Tô com a armadura quebrada também Desde o início da treta, tá ligado? Olha o outro bicho Ai, mano Olha o Raihound, mano Shine, cara Olha que top, mano Mas 49 49 É, chegamos Nossa, está lá longe Cheguei numa cidade aqui Botaria morreu Opa, opa Nananana Tem uns dodô ali, maluco Que legal Esse lugar aqui Caraca, maldade Nossa, comecei anti-level 12, mano Ah, aqui vem de... Olha, de pau Também Mas a Kuma no meio É, sempre uns Comecei de vermelho, né? Olha, olha Fora com isso Ah, aqui vem de camisa De gelo O que? O que que foi? Caraca, correr mais que eu, velho É Nossa, Zaza Tem aqui, ó Chapéu de Tricórnio E da Ketris Aí é top, hein? Tem uma cartola também Ai, ai Ah, aqui tem... Tem três... Três NPCs de vida Vai tirando Olha, um surfente de terra Nem sabia que vendia Mas isso aqui deve estar por aqui, né? A gente compra Vale a pena comprar Que aí, bro? Que isso? Ai, meu Deus Não Eu apertei O The Last acabou de matar um comerciante Eu apertei o botão O que que era? Eu não, meu Tá aí em não atacar? Foi o The Last que matou, mano E agora? Putz, cara Eu tava montado nele Cara, e se eu te falar que é os do chapéu daorinha, velho Tinha um chapéu de bruxinha É Mano O cara tá vendendo o Robin Quick Terra Mas 13 mil? Mano Mano Dropa a loot dele não, velho Não dropa a loot dele, mano E agora? Será que... E agora? Será que volta? Ele volta, ele volta Volta, mano Passa o outro dia, ele volta Por que que você sabe disso, Zanzar? Cara, é... Sentimento, sabe aquela sensação, tá ligado? Hummm O morte Que vai voltar Então, confia Hummm É aquela sensação, sabe? Ai, ai, ai Sabe por que o guarda não correu atrás de mim? Porque eu tirei ele no vendedor sem querer Não, mas ai, você matou o vendedor? Matei o vendedor lá da cidadezinha lá Ó, dizem boatos que existe um pau lendário em algum lugar do deserto Mas não falta a gente que já tentou ir lá Será que tá falando do... Uh... Suzaco? Não, não, acho que não Ué, por que não? Acho que o Suzaco, esse ele é lendário? Ah, sei lá Sei lá O que é... Onde é o teleporte aqui? Ah, é na porta da cidade Caralho, você não viu? Pano Rick Não, já vai voar Cego Eu não vi também Caralho, esses caras são cegos, né? Em minha defesa É que o botão de chamar e invocar o pau É o mesmo que dá ataque O F Aham Então tá bom, né? Então tá bom Matei o NPC sem querer em uma vila e demorou uns dias pra voltar Então volta, né? Então tá bom Bom, agora acho que a gente vai ter que fazer um farm doido De... De bolas vermelhas É, os azuis... É, farm de lingote, né? Farm de lingote, basicamente Tá isso, acho que dá até pra encerrar o dia hoje, né? Os vídeos Iiii No vídeo No vídeo Iiii Eita O vídeo da Letra Calma, calma Calma Aí, ó Ficou os alvos prontos Acho que ficou cá pra fazer um... Cada um tem um anubis, vai Pra poder ir lá pra aquele... Aquela torre, desgraçado Ou... O que eu coloquei já já tá pronto Tá, tá tudo pronto É um colossal? É... É de fogo Deixa que eu pego pra vocês, Zaza Ó Tá, pega aí pra ver logo qual que é Pega logo lá pra ver qual que é Dá um outro de presente Porque você é um... Você vai me dar o ovo de presente? Ah, então deixa eu abrir essa, então Deixa eu abrir esse, então Aí eu já encerro o vídeo agora Deixa eu abrir agora, Zaza Que aí eu já encerro aqui, pô Já que você vai dar de presente, pô Tá, Zaza deixa de presente Vamos ver, vamos ver o presente de Zaza É um... Abra aí É um... Blazer Hall Noct Que bota Vai vir coisa Não, é um... Que já vem direto aí Quem já tem Pega lá no vulcão, né Ah, sério? Sério, sério Ah, sério Triste Só porque o Zaza de presente Vem a coisa triste Mas, pô Mas pelo menos você não pegou dois Zaza Zaza do Colossal Que eu tinha pego lá Lembra que eu achei? Tá, vou abrir esse imenso aqui André Abre o outro imenso aqui, ó Ui Vou botar isso aqui Fogo Vem Bola Azul, então não precisa fazer É só deixar o pau na fazenda Tudo que vocês veem aí Com novidade, hein Já tá dez anos na frente Ó O bicho eu acabei de pegar lá Por que que o Delece tá pegando fogo, gente? Mas é isso aí, velho Então, ó Vamos tentar fazer um Anubis pra mim Pro Zaza Vamos pra o Anubis Pra pegar o cara da toa, mano Vai ser o Lucario que vai bater nele lá Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau